Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Estamos começando mais um H-Men 1 Eleições. Eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa. Confesso a vocês que perdi as contas de quantas madrugadas trabalhei com essa dupla aqui. Mas, fundamentalmente, depois de alguma grande rodada ou de alguma partida que demanda uma cobertura muito extensa, produção de conteúdo, edição de capa de jornal, publicação de post, matéria. E, apesar de não estarmos no nosso campo habitual, sem dúvida, estamos no nosso horário habitual. Nenhum de nós aqui está estranho na madrugada. Hoje menos, esse horário já foi mais comum. Hoje ele já me incomoda um pouco, já é um horário mais estranho. Não, cansar, cansar, toma cansa. Não vou dizer que a gente vai estar começando a via live. O horário absolutamente normal do podcast, absolutamente normal. Porque era horário depois de todo mundo escrever suas matérias. Era um horário normal, era uma gravação feita para ser realmente ouvida no dia seguinte. Eu tinha preocupação de conversa, mas foi mudando. E no cenário atual, pegar esse passado lá para 2014, 2015, acontece. Mas, primeiro passado já. Essa intervenção de Cássio, se ele não faz essa intervenção, dois segundos depois seria eu. Eu diria a mesma coisa. A madrugada hoje, ela fere muito mais do que tempos atrás. E olha que a gente tem casa, né? É, exatamente. A gente, por essa hora, estaria tranquilamente felizes. Entrando no hub. Conversando, altamente motivados, acordados, inspirados. E iríamos, sem medo algum, até três e meia, quatro da manhã, se preciso fosse. Gravando os programas e inventando programas intermináveis, né? Que é um pouco também da nossa especialidade. A gente já viu o dia amanhecer ali na Rua do Bom Jesus. Algumas vezes. Tem uma foto clássica, né? Que não é com o dia amanhecendo, mas é uma foto ali ainda com o Cabral da equipe, né? Bem madrugada. Não, a gente já chegava lá de madrugada, né? Ali, aquela foto que tem Cabral ainda, né? Rafa, João. Ali era três e pouca, quatro horas da manhã, que eu pedi para o garim tirar a foto. Isso, isso. Pois é, agora sim. Eu acho que foi muito importante vocês fazerem essas intervenções, porque, de fato, o complemento era mais ou menos nessa linha, né? Apesar de a gente estar habituado a trabalhar de madrugada, hoje custa mais para cada um de nós. Mas eu queria falar para vocês também que inspira a gente dentro do cansaço, do esgotamento mesmo das nossas rotinas, inspira a possibilidade de, dentro do 45 minutos, a gente está sempre se reinventando de forma a manter o nosso diálogo permanente com o nosso público, com vocês, que, afinal de contas, vocês que são a força motriz de qualquer coisa que a gente vai empreender por aqui, né? E o fato é que, nas últimas semanas, pelo menos, mas certamente daria para estender nos últimos meses, eu tenho conversado bastante com o Maestro, com o Fred também, sobre a estrutura da nossa programação, e há um consenso de que não importa exatamente o que a gente vai cobrir, como a gente vai cobrir, o importante é a gente poder fazer companhia a vocês e contar com a audiência de vocês, que confiam tanto aqui na gente, para compartilhar angústias, compartilhar visões, medos e ideias e análises. E eu acho que, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem pensado para 2023, principalmente, é muito disso, é de fazer um acompanhamento diário aqui nos nossos canais, sempre dialogando com o nosso público original, como o Maestro bem lembrou, nosso público de podcast, porque nessa configuração que a gente acabou de falar, não tinha ninguém acompanhando a gente ao vivo, éramos só nós, pausando para ir no banheiro, para ver se chegava alguma coisa para a gente comer, chegava comida, ficar naquela resenha, olha aí, conseguiram resgatar a foto. Acertei os integrantes, porque eu ainda lembrei, acho que o Lucas não está, eu tive o cuidado de não falar o nome de Lucas, mas olha aí. É, ele não estava não. Eu sei exatamente que episódio foi esse. No formato podcast, Fred, mas pode falar, por favor, a gente está vendo aqui essa foto clássica, né? A foto da gente na rua do Bom Jesus, com a formação que tinha Rafa, o Maestro, na ordem da foto, Fred... Calma, 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 calma. Rafa, o Maestro e seu indefectível casaco do Perol, saudade de ver esse casaco, não sei se ele sobreviveu aí. O zíper está morto. Deixei ele na casa, mas está morto o zíper. Tem que ir ajeitar, está morto. Fred, uns 25 quilos mais novo. Cabral, uns 25 quilos mais velho. Uns 50 quilos mais velho. João Grilo, e eu aqui. E você, no seu cruzamento, braço cruzado, de forma completamente característica, né? Que é aqui, ó. Aí já tinha mudado, Maestro. Aqui, ó. Aí já tinha mudado, aí eu já tinha aprendido, né? Porque, realmente, só depois vendo as fotos da gente é que eu reparei que eu sempre cruzei a mão a vida toda assim, mas aí eu já tinha aprendido. Estava com a mão cruzada direitinho. Mas sempre de braço cruzado. Essa foto ali está merecendo ir para o Instagram, viu? Quinta-feira aí no... Verdade. O TBT. Mas o fato... Já que a gente está em H-Menon, a gente está em H-Menon aqui, essa foto no Recife Antigo, de vez em quando, foi a palma do último álbum da Copa. Olha o trilho que a gente falou. Isso. O trilho aí. Como é que não passa? Como é que não passa um bondinho? Como turismo mesmo. Como é que não passa um bondinho nessa área aí? O trilho está aí, pô. Só para a galera ter noção, para quem escutou o álbum da Copa, de forma bem cristalina, para quem vai acompanhando, pronto. O trilho está à disposição. E tem várias ruas de lá do Recife Antigo. Isso não é um caso isolado, não. Velho, isso é a Rua do Bom Jesus. É uma das ruas mais importantes da história do Brasil, velho. E escolhida aí, uma das mais bonitas do mundo, né? Por especialistas em arquitetura. E é mesmo, tá? É uma rua absurda. César, quando eu digo que eu lembro exatamente o programa que a gente gravou nessa noite, porque eu fiz a capa, né? Do programa e eu fiz essa foto. E a gente brincou que foi uma foto de capa de disco. Capa de disco. Porque foi aquele programa em que cada um escolheu cinco discos fundamentais da sua vida. Foi um HBNO em que a gente escolheu cinco discos. Que foda. Pois é, velho. E aí, o seguinte. Como eu estava destacando e por muito legal o Rodrigo ter resgatado essa foto. Obrigado, Rodrigo, diretor aqui da nossa live. Sempre muito sagaz. Muito rápido aí na pesquisa, no resgate das nossas lembranças. Mas acho, Fred, que isso é parte da nossa proposta, sabe? Acompanhar aqui, fazer parte da rotina de vocês, cientes da responsabilidade que é esse espaço aqui que a gente ocupa, né? Independentemente do assunto que a gente vai debater hoje em dia. É basicamente isso que norteia o nosso caminho, né? E o fato é que da perspectiva que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo, é inevitável que o debate sobre política passe a fazer parte cada vez mais presente aí de nossas vidas. E não por acaso a gente está intensificando a nossa cobertura dentro do HBNO eleições. Somente esta semana serão duas, né? Teremos esta eleição que a gente está começando aqui na madrugada. Em tese, era para ser como se fosse na terça-feira, mas já estamos na primeira hora, nas primeiras horas aí da quarta-feira e a gente vai fazer um novo HBNO eleições na quinta-feira depois do debate presidencial. E também domingo, né, Celso? Naturalmente, com a apuração, né? Isso, com a nossa apuração ao vivo. Quatro da tarde a gente começa, né? Perfeito, perfeito. Fica o convite para você acompanhar também as nossas análises a partir dessa perspectiva. E hoje, Fred, a gente vai fazer fazer uma passagem pela última pesquisa, pelas últimas pesquisas também e também pelos debates que a gente teve no campo estadual. Com um olhar mais cuidadoso, pelo que a gente pôde acompanhar com outros integrantes da nossa equipe, além do debate para o governo do estado de Pernambuco, também o governo do estado da Bahia e do Ceará, mas traremos... Quer dizer que vai chegar a gente aqui ainda? Então, assim, em tese, né? Hoje, então, a gente fica só com o Pernambuco, né? Não, vai chegar, jovem. Vai chegar. Isso aqui era só um jogo cênico. Vai chegar. Tiago Mioca e Lula Mofim. Eu achei que enquanto eu estava falando aqui, alguém tinha falado alguma coisa contigo aí no privado. Não, isso aqui foi apenas uma... Uma resenha, né? Uma resenha, pô. Uma resenha, pô. Uma resenha. Mas é isso, velho. Isso vai nortear aqui a pauta do nosso programa. Então, vou pedir para o Rodrigo trazer já a primeira tela, né, Fred? Para que a gente possa fazer essas leituras, companheiro. Celso, eu acho que, na verdade, a gente poderia até segurar essa para o presidente um pouco, tá, Rodrigo? A gente não organizou muito o roteiro, Celso? Eu acho que é fundamental, já que a gente ainda não tem aqui Mioca, ainda não tem Lula. A gente pode deixar até focar em Pernambuco, né, adiantar. Que antes do debate a gente teve a divulgação de duas pesquisas, né? Com resultados muito parecidos, né? Quem está apenas ouvindo no formato podcast, a gente tem a primeira pesquisa, né, que foi divulgada na capa da Folha de Pernambuco, o dia começou com essa pesquisa, mas ele arrasca com 35 pontos. É do IPESP, né? Três candidatos no IPESP. Três candidatos empatados com 12 pontos, Raquel Lira, Danilo Cabral e Anderson Ferreira e Miguel Coelho com 11 pontos, lembrando que os quatro estão empatados tecnicamente, né? A pesquisa tem uma margem de erro de mais de 2%, então, essa diferença numérica aí dos três para Miguel Coelho é... Dentro da regra da pesquisa é irrelevante. Isso precisa ser considerado até já com os dados do IPEC para ir na sequência, que é 34 para Marília, 15 para Raquel, 13 para Danilo Cabral, 13 para Miguel e 11 para Anderson Ferreira, porque as duas pesquisas divulgadas hoje elas tiveram... Assim, as metodologias são diferentes, as pessoas entrevistadas foram... O IPEC que foi o da Globo foi 1.504 pessoas, o do IPESP foram 1.000 pessoas. Ou aquelas pessoas, pô, 500 pessoas, nesse caso, 50% faz uma diferença gigantesca em relação à amostragem, mas, no fim das contas, com a margem de pontos, a margem de erros em três pontos, mostra que as duas pesquisas elas têm o mesmo resultado. Assim, no tipo, Raquel, ela não foi de 12 para 15 em uma tarde. Ela, na verdade, ela oscila entre 15 e 12 no mesmo período. Essas pesquisas foram feitas no mesmo período e cada um vai pegar o seu melhor dado. por exemplo, Anderson Ferreira, ele deve estar abraçado com a pesquisa do IPESP. Cássio, então, só para completar, Cássio, como eu estava transcrevendo para quem estava no Spotify, eu não cheguei a ler a do IPEC, tá? Mas é o mais que eu falei do IPEC. Certo, tá. Justamente para comentar que com a mais de erros se colocar em três pontos, o dado fica rigorosamente o mesmo. Ninguém alcança a marinha, a liderança da área consolidada, ninguém tem a segunda posição, ninguém tem o segundo lugar garantido ou o quinto lugar garantido, todo mundo nas duas pesquisas, o cara Marília, primeiro lugar e Raquel, Danilo, Miguel e Anderson, cada um deles pode ficar do segundo ao quinto lugar. E assim, aí você vai pegar suas pesquisas, por exemplo, a Raquel Lira acho que foi muito interessante porque ela está num viés de alta, ela está com 12%, ou seja, está em segundo lugar colada na do IPEC e está isolada em segundo lugar no IPEC, então para ela é um viés de alta. Para Anderson Ferreira, ele é horrível, foi pior porque o percentual dele menor foi na pesquisa de maior amostragem, uma pesquisa mais profunda e isso é pior para ele, ele ter caído, mas é o que eu falo, é a margem de erro porque ele não caiu de 12 para 11, na verdade, esse 11 e 12 foram duas pesquisas repíticas no mesmo período, no mesmo período, é tudo dentro da margem de erro. Eu acho que é só mais uma questão também, não só isso, não vou me usar dessa foto, mas mais anímica de repente para a campanha de Raquel de falar que estava ali crescendo e de repente deu 15, se deu 15 significa que pode dar 15, ela não significa que deu 15, agora ela tem 15, significa que essa pontuação não era uma pontuação que pertencia a ela e de repente ela disse, a gente tem potencial para ser 15, com uma pesquisa mais profunda deu 15, Miguel Coelho que foi subindo chegou a estar com 6, aí foi para 6, se não me engano para 8 ou 9, agora com 13 e na outra tem 11, ou seja, na do Ipesca da manhã ele está 1% abaixo de pegar um segundo turno e nessa outra agora ele está 2%, mas com um percentual abaixo da outra. Veja só, eu acho que aí só o próprio Danilo Cabral, o Danilo Cabral ter aparecido com 13, está muito lento ainda, mas a gente considera todo aquele debate que a gente já teve da máquina e tal, será que de repente ele apareceu com 2%, 2% para ele é fichinha, tirar na máquina do dia, pode ser um debate. Então, os quatro que brigam pelo segundo lugar, eu acho que só Anderson que foi o que não passou o debate, a Líder também não participou, Marília, que ele pode ficar assim com o pé atrás, mas pela margem de erro nos dois casos ele está completamente inserido e ele tem uns votos de Bolsonaro, então ele está completamente inserido nessa briga. A pesquisa do IPEC, na verdade, ela foi boa para a pesquisa do IPEC, porque o IPEC já começa a ser um, é pesquisa, se não me engano, de 117 mil reais, a do IPEC, se não me engano, a Folha pagou 50 mil, são valores menores, são menos de pessoas ouvidas, é uma pesquisa menor, a do IPEC meio que valida os resultados do IPEC, está vendo, a pesquisa menor aqui, a outra que é mais cara, deu basicamente a mesma coisa, porque deu na prática, dentro da margem de erro, na verdade, o IPEC deu a mesma coisa do IPEC. Celso, poderia chamar na tela, até porque Cássio já introduziu a ausência de dois candidatos, Marília e Anderson, e eu queria começar respondendo a pergunta de Igor Vinícius, tá? se você conseguir localizar e jogar aí na tela? Já vou procurando aqui, se o Rodrigo localizar, ele pode trazer antes, mas aqui, pronto. Pronto, é exatamente essa, tá? Igor, ele faz a seguinte pergunta para mim, Fred, tira uma dúvida, por que a falta de Marília em todos os debates é correta, diferente do outro candidato, do Bolsonaro ou não? Apenas porque ela é Lula e ele não? Você acha certo se posicionar assim? Eu acho engraçado, às vezes, a falta de capacidade de interpretação de texto, sabe, Celso? De algumas pessoas. Nesse caso, o Vinícius é impressionante. Como no caso de Igor Vinícius, porque a minha tweetada que ele está criticando foi a seguinte, nessa tweetada, Celso, eu chamo de, primeiro, de fuga de debate. Na hora que eu chamo de fugir do debate, eu já não estou dizendo que é correto, certo? Isso, está dizendo que fugiu. Eu ainda defino que fugiu. Eu ainda digo que existe um tanto de covardia em Marília fugir do debate. Mas eu digo, mas ok. Qual é o ok? O ok, eu acho certo não. O ok é, não é a primeira, eu até escrevi isso, não é a primeira líder isolada a faltar um debate. Isso é... Virou praxe, infelizmente. É, não chega a ser praxe, porque hoje a gente não teve, você vê, nos principais estados, a gente não teve os líderes faltando. Acho que teve um que eu vou me fugir, que me foge aqui de onde foi, mas já aconteceu muito do primeiro colocado nas pesquisas, sobretudo quando está isolado, não ir pra não ser alvo. Marília não foi. Mas normalmente isso é até mais comum, Celso, quando é reeleição, tá? Porque o cara tem muito o que apanhar. Marília, em tese, nem teria tanto o que apanhar. E aí eu digo, e eu continuo me atuitar dizendo o seguinte, agora, Anderson, que precisa voto a voto, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu tenho uma... Eu refleti sobre isso. Só pra completar, Celso, antes da gente até debater, porque Anderson, porque eu tô só respondendo a pergunta, como se eu tivesse crucificado o Anderson. E eu digo, é só covardia, porque eu chamei Marília de covarde. Só que pra mim, Marília tem a covardia de não se sentir preparada pra ser bombardeada, e a estratégia de não querer ser bombardeada, já que ela tá consolidada no primeiro turno e o quanto menos mudar, melhor pra ela. Já Anderson, o que levaria? Aí eu faço apenas um questionamento. Seria o elo com o Bolsonaro? E muita gente respondeu, ah, mas ele... Todo dia ele une a imagem dele a Bolsonaro. Eu sei, só que pro público que tá assistindo na Globo naquele momento, é um público anti-Bolsonaro. É diferente dele usar a imagem dele de Bolsonaro numa motossiata de Bolsonaro no sertão ou numa carreata aqui. Ali na Globo, que não é a TV que os bolsonaristas adoram, ele realmente teria que responder por questões que são complicadíssimas ao governo Bolsonaro. E lembrando que a gente tá no Estado que tá um dos cinco do Brasil que Bolsonaro tem menos voto. Então, o que Igor não conseguiu entender é que a crítica era aos dois, só que assim, o ok não era o ok que ela fez certo. O ok é assim, eu entendo. E a fuga dos demais não é uniforme. Tudo que você falou é aplicável. Mas eu acho que o debate da Globo não se aplica aos outros. É só ver o presencial. O debate no SBT deu dois pontos. Dois pontos da audiência. É uma lógica diferente. Aqui em Pernambuco com os debates teve na TV Guararapes, teve na TV Jornal, mas com audiências bem inferiores, com repercussão muito menor. o da Globo é aquele onde todo mundo, o cara que fala de novela, o cara que fala de futebol, quando na sua rede social o cara estava falando. Não era uma audiência de Copa do Mundo, mas é uma audiência que alcança todas as camadas. Então, é uma coisa que a gente costuma usar para Bolsonaro de falar para convertido. Anderson Ferreira, que na verdade eu achei bom, se o seu caso tenha sido isso mesmo, achei bom, que na verdade queria que ele não fosse possível em turno. Mas assim, ele perdeu uma oportunidade enorme de falar para não convertidos. Talvez a campanha pode ter estudado também que ele perderia mais, aí realmente o meu alcance político não vai a tanto tempo não, mas é óbvio que os caras devem ter pensado nisso de que ele poderia perder mais do que ganhar porque seria um alvo, o que o Fred falou, da base bolsonarista ser menor aqui em Pernambuco, mas ao mesmo tempo e na cabeça dele o público dele talvez, até Jobota, inclusive é uma cidade com um colégio eleitoral muito maior do que Petrolina, a gente até falou isso do que Petrolina e Caruaú, por exemplo, e de repente na cabeça dele a base dele vai ser suficiente para pegar o segundo lugar porque ele não precisa ganhar a eleição de domingo, ele precisa ser o segundo lugar para ir para o segundo turno e ele ter uma nova eleição. Mas, com um cenário de acirramento como a gente está vendo, perder o debate da Globo, por isso que eu estou frisando, não é perder o debate, é o debate da Globo, ele perdeu assim, uma hora de muita exposição e sabe qual é a diferença disso? É só que eu sei quem presteu atenção, a primeira fada de Miguel Coelho como foi no debate da Globo, ele se apresentou, eu sou Miguel Coelho, tenho 32 anos, casado, só não disse que era torcedor de esporte, é, que foi de, disse que era torcedor de esporte, mas casado, tem um filho, é, que falou, sou advogado, já fui para ele, o cara se apresentou, porque ali não é o guia eleitoral, o guia eleitoral, o cara está falando com o público muito mal, muita gente, na hora do guia eleitoral, muita gente assiste o guia eleitoral, mas é muito comum também o cara ir almoçar, o cara desligar a televisão, o cara só volta na hora que começa a programação, ali não era o guia eleitoral, aquela coisa automática, ali é o embate, é o debate com o embate, então, para Anderson Ferreira, para a parte do eleitoral dele, ele poderia ter se apresentado, nem que fosse conhecido na capital, mas poderia ter se apresentado para o interior de repente, Miguel fez o contrário, ele fez uma apresentação para a capital, é, e eu estou deixando, tentando dizer, falando na maior humildade aqui, eu não faço a menor ideia de se isso é o certo, ou a forma como eu enxergo, eu não consigo ver uma lógica muito firme de que essa foi a melhor decisão tomada, é, mesmo tendo esse viés de rejeição, sabendo se fosse todos os outros debates, se não tivesse os outros debates, como não foi, mas tivesse ido na Globo, eu acho que seria mais, seria mais prudente, porque é uma exposição que ele não vai ter em outro lugar, ele teve um dia inteiro de agindo com o Bolsonaro, teve, mas se quisesse poder, no final do dia, em vez de pegar um avião para Brasília, poder ter pego um avião para o Recife, o Petrolina Recife, 40, 45 minutos, o cara está no Recife, quando ele tivesse, o cara chega, qualquer lugar ele chegava, então foi escolha, e eu acho que essa ausência, e a detalhe, apanhou do mesmo jeito, não foi assim, ele apoiou, quem não estava lá no debate, apoiou, eu achei uma ausência, foi ruim para a candidatura dele, mas repito, se caso tenha sido ruim para a candidatura dele, ok. Telso, tu ia passar a tua visão, mas era isso, vocês já passaram, pela visão, vocês dois já passaram, eu acho que a justificativa é essa mesmo, ele tentar não levar o seu hélio com o Bolsonaro, para um lugar com maior, com maior clareza de rejeição a Bolsonaro, esses 11% que ele tem, já são de 11% de bolsonaristas, até para derrubar, totalmente, então não fazia diferença, a gente já sabe, não é possível que ele não saiba, cara, quem é Bolsonaro, meu irmão, o cara poderia ter falado, qualquer coisa de Anderson Ferreira, esses 11% ele não ia perder não, quem é Bolsonaro não abre, ele perdeu a oportunidade de falar para a gente, que não é Bolsonaro, ao adotar essa estratégia, é alguém que parece ter medo, de perder o que tem, e o núcleo duro, mas já ficou muito claro, o núcleo duro de Bolsonaro, é completamente, assim, os caras... É perfeito o que você falou, Cássio, porque quem não vai para debate, é porque tem medo de perder o que tem, e ele tem muito pouco, e ele tem muito pouco, pelo menos diante de todas as pesquisas, que foram apresentadas, é um candidato que tem pouco, e está muito embolado, veja só, eu continuo, eu e Celso, a gente convergiu, no último programa, que a gente falou de política, e foi o Agamemnon, da semana passada, que a gente acha, que ele tem também, assim como Danilo Cabral, tem o poder da máquina do PSB, ele teria uma chance, de conseguir, mais adesão, dentro dos 20% de bolsonaristas, de Pernambuco, não é Celso? Eu acho que, é onde ele podia pegar tração, eu acho que foi, nisso aí, que ele mirou, agora, num contexto geral, vou partir a minha análise, dizendo que eu concordo, com o caso de que, para um candidato, um cargo desse, de executivo, quanto maior a exposição, melhor, independentemente dela ser positiva, ou negativa, no fim das contas, a galera que acompanha, que estuda mesmo, eleição, já consegue enxergar isso, ao longo, da história mesmo, acompanhando os pleitos, pelo Brasil, que realmente, não importa, o tipo de exposição, que você vai ter, o importante é você, você ter essa exposição, aquela coisa, de quem não é visto, não é lembrado, e aí, vou começar, concordando com o que vocês, já analisaram, que também acho, que é uma estratégia ruim, e aí, vamos tentar especular, o que é que motiva, porque, para mim, também parece claro, como é para vocês, que é uma estratégia ruim, entretanto, eu sempre gosto, de me forçar mesmo, a lembrar, quando a gente vai fazer, esse tipo de análise, que tem gente, muito mais capacitada, que a gente, ou pelo menos, com muito mais, eu fiz questão de frisar, que estava falando, na humildade, que realmente, eu não tinha uma posição firme, sobre isso, exato, mas assim, como eu sei, que tem muita gente, muito mais competente, que eu, na campanha de Anderson Ferreira, para tomar esse tipo de decisão, até o próprio Anderson, sem dúvida, tem muito mais capacidade, que eu, para tomar essa decisão, eu vou agora, tentar, enxergar, o que é que, motiva ele, realmente, a ter tomado, essa decisão, essa decisão, foi tomada, esse fato agora, que a gente está te correndo, e eu acho, que a única coisa, que justifica, que eu consigo enxergar, é justamente, essa, essa patinada, da campanha de Bolsonaro, na reta final, e aí, a gente tem que fazer, algumas observações, algumas considerações, primeiro, de entender, a gente não pode esquecer, que o cenário federal, é um, e o cenário regional, é outro, mesmo as alianças, elas são diferentes, a gente vê como, acontece, de candidaturas expressivas, estarem apoiando, um cenário, no, no, um, um segmento, uma aliança, no cenário federal, e outra, no cenário estadual, isso a gente sabe, realmente, que acontece, mas o que eu imagino, é que, esse, percentual, esses 20% de Bolsonaro, aqui no estado, ele está diluído, aí, entre, as candidaturas, de Anderson, Miguel e Raquel, eu diria, prioritariamente, né, e aqui, não estou falando em ordem, do que eu acho que tem, mais ou menos, não, mas eu imagino, né, pelo perfil, que, esses 20% de candidatos, de eleitores, que votam em Bolsonaro, aqui, estejam distribuídos, principalmente, majoritariamente, entre esses três candidatos, mas a gente sabe, que, também, né, é, chega em todos, é, pode estar, por exemplo, Bolsonaro, com o auxílio, com o poder mesmo, da máquina, ele dialoga muito, com a, a, a população, também, de baixa renda, que é mais diretamente impactada, e necessariamente impactada, pelas políticas assistencialistas, né, como o auxílio, e a gente sabe, que aí, também, é público de Danilo, também, é público de Marília, também, é público de parte importante, do eleitorado de Raquel, de Miguel, de Anderson, então, acho que, que, tá muito distribuído, e eu, imagino, que Anderson, esteja tentando, também, né, dialogar com um eleitorado, que, é, menos colado, com esse espectro, mais bolsonarista, e mais centro, e eu acho que seria esse o motivo, de ele tentar, se afastar, nesse último debate da Globo, porque eu, eu também concordo com o Fred, que a leitura é essa, a gente tem que analisar o público, né, o perfil do público, e o perfil do público, é um perfil um pouco, um pouco mais diferente, imagino, é, reativa a Bolsonaro, né, é, e que Anderson enxergue isso, eu acho que Anderson tem consciência disso, se ele tá querendo, tentar um diferencial, né, nessa reta final, já que, simplesmente, nenhum dos, dos candidatos, conseguiu capitalizar, realmente, se, vestir a camisa, eu sou o candidato de Bolsonaro, por aqui, esse voto tá diluído, eu imagino, que, nesse sprint final, agora, no cabeça a cabeça, pescoço a pescoço, ele esteja tentando mirar, nesse eleitorado, um pouquinho, mais distante, do espectro bolsonarista mesmo, do núcleo bolsonarista, mas assim, logo hoje, isso não foi o que aconteceu, hoje, foi só, é porque, se ele fosse, iam colar nele, né, cara, iam botar na testa dele, mas, veja só, mas hoje, foi só o que ele fez, assim, ele, ele, ele tá fazendo descolamento, num dia, onde, tudo que, toda a agenda do cara, foi bolsonarista, mas, isso é só observação, agora, a Globo foi muito bem, vem cá, a Globo foi muito bem, na regra, viu, muito bem, na regra, tem que estar presente, e deixar fazer a pergunta, faz pergunta, faltou isso, 2018, só um pouquinho, pode ficar muito para trás, sobre, o certo e errado, que o Celso falou, e eu já disse aqui, sobre, quem tem a pretensão, de dizer que é certo ou errado, mas tem algumas observações, e que, obviamente, tem pessoas capacitadas, e recebendo, muito dinheiro para fazer isso, a cada campanha, o cara está lá e tal, mas, de vez em quando, as pessoas fazem besteira, como, por exemplo, é óbvio que a campanha de Ciro, está indo por um caminho, o cara está vivendo, de repente, vira até o quarto lugar, de vez em quando, a galera adota, a campanha, adota ideias ruins, então, a de Anderson, eu acho que, as urnas vão dar essa resposta, se ele, se ele pega um segundo lugar, caladinho, de repente, está um 11, aí vira um 16, ali, vai ser difícil de achar, que ele não tinha razão, por outro lado, veja só, ele botou, as fichas foram para a mesa, assim, eu não estou dizendo que ia ser terceiro lugar, não, perder por pouco, não, é tipo, porque hoje, ele chegou a aparecer em quinto, hoje, em quinto, eu estou dizendo assim, então, eu não estou falando dele ser o terceiro lugar, terceiro lugar, ele disputou e perdeu, ali no detalhe, eu estou falando, de repente, ser um fiasco, ele ser o quinto, ou ele ir para o segundo turno, e é o que está acontecendo, porque hoje, ele é o quinto, e ele continua tendo chance, veja só, numa pesquisa, ele é o quinto, e na outra, se ele for o segundo, ele vai dizer, eu estou vendo, a estratégia foi boa, se ele for o quinto, é muito difícil, que alguém fale, meu amigo, claro, porque o debate não pesou, o cara não aparece, o cara assim, o cara tinha 11%, o cara simplesmente optou, por não fazer parte do processo, uma coisa é, eu achei, uma coisa é líder, 34%, a gente vai ter 38%, Marília, beleza, é uma estratégia de não se desgastar, mas uma estratégia de não aparecer, você sendo uma figura, que não tem uma base muito grande, assim, o resultado de domingo, vai balizar, esse tipo de estratégia, daqui para frente, porque, se der certo, a galera vai começar a abdicar muito, de debate desse tipo, se der errado, nunca mais ninguém falta, o debate da Globo, nessa época. Tem outro aspecto, que eu queria falar com vocês, sobre o debate também, e, quase sobre a ausência, que, eu senti, que Raquel, ela foi meio que escanteada, no debate, ao longo do programa. Estratégicamente, não é Celso? É, acho que, de forma estratégica, Danilo e Miguel, acabaram centralizando. Os 15 pontos dela, os 15 pontos, meio que, deram um susto, de que ela poderia descolar. Isso, então, e ela, em 500, em 500 debates, é absolutamente, e ela jogou na mesa, na apresentação, o número, ela disse, saiu o IPEC hoje aí, há pouco tempo, eu tô com 15, porque, tá certa ela, porque tem um voto útil, né? Tem um voto útil, e ela fez o que a gente costuma dizer em relação ao futebol. Era exatamente isso que eu ia amarrar, porque é justamente esse susto, que a galera tá mirando também, né? Esse susto aí, é que fez com que a galera tomasse a decisão de dar essa isolada, né? Porque tá muito em cima, pô. Tá muito em cima. Ela é a candidata mais forte do que o final. Eu sou um dos caras que eu vou votar pensando no voto útil aí, pra aqui no Estado, né? O cenário que eu gostaria que pudesse ter acontecido não se consolidou, acho que tá muito pescoço a pescoço, e eu sigo também na ideia de dar o mínimo de palanque possível pra Bolsonaro, principalmente aqui no Estado. E aí eu tenho aquela regra que eu falei, porque eu acho que tá mais colado com o Bolsonaro é Anderson, e depois é Miguel. Depois eu vou ter ressalvas com absolutamente todos os cenários, né? Proporcionais, mais ou menos proporcionais. E aí, quando eu vi o IPEC dando 15% pra Raquel, imediatamente ela passou a ocupar um lugar que ela ainda não tinha ocupado, sabe? Na minha ponderação. Na tua análise, né? E aí, Celso, eu até vou trazer... Agora eu tô ponderando entre... Onde é que tá a minha ponderação? Raquel, que aparentemente tem uma descolada ainda dentro da margem de erro, mas eu acho que, além disso, ela foi muito bem nas poucas participações que ela teve no debate, acho que ela foi a que conseguiu apresentar melhor, foi a mais articulada, que apresentou, fez as melhores condições entre réplicas e tréplicas. Curva de crescimento, né? Curva de crescimento, estava confiante ali. E vou ficar entre isso, que a gente assistiu, e o poder da máquina. É, eu também tô assim. Eu vou ficar pensando nisso até domingo. Eu também, eu também. A sementinha foi plantada aí, no IPEC, e no posicionamento dela dentro do debate. Então, acho que... Mas a máquina tá muito devagar, meu irmão. Hoje é terça, já é madrugada. Mas a máquina é silenciosa. Sim, mas veja só, a máquina é silenciosa, mas é assim, você nunca foi desse nível, ou não, pô? Não, tô falando. Nunca foi. O cara tem entre 12% e 13%. Assim, vai fazer a máquina... Mas, no fim das contas, a máquina pode decidir, porque, de repente, hoje precisaria de 2%, ou 3% a mais. Isso, é. Isso, é, exatamente. Mas a máquina aí, a máquina... Se Raquel tivesse 20%, eu já tinha largado. É, exatamente. Mas a questão é que, nesse caso, a máquina nunca foi útil, assim, pelo menos abaixo. Eu vou dizer que nunca é foda, porque não tem essa memória toda pra isso. Esse conhecimento todo pra isso. Mas, assim, não me recordo da máquina, e a máquina é de quem tá no comando, a situação, né, nessa situação, de ter usado pra um candidato aqui em Pernambuco com um percentual desse tamanho, pô. Eu acho que, assim, eu acho que tem duas máquinas que a gente precisa analisar, certo? Quando a gente fala de máquina aqui, uma vai ser a máquina presença do PSB enraizada nos gincões do Estado, por conta do tempo de poder que o partido tá exercendo aqui na nossa capitania. Esse é um reflexo da máquina. Que aí, pra mim, é o que sustenta esses 13%, 12 a 13% de Danilo. Porque o pastor Welton, com toda... O acordão que ele tava ali de Miguel, aquela tabelinha, que não é a primeira vez, né? Ele foi bem, em alguns momentos, principalmente quando bota o dedo nessa ferida. Velho, tu foi aí, tá jogando aí carta de secretário, carta de deputado, não sei o que. Ninguém te conhece. E eu acho que a prova é a falta de... Eu achei, inclusive, que o homem apelado na primeira... Foi igual aquele tipo do rapadura de Diego Souza, né? Foi exatamente... Quando ele falou, meu irmão, você chegou aqui como um mer... Você vai me meter chamar de um mer... É um mero, né? Ele meteu um mer... Como um merda, rapaz. Eu vi um merda, um rapadura. Mas aí, Fred, e a outra máquina que aí, maestro, é o que eu acho que... A gente precisa considerar, pelo menos é o que eu tô considerando, quando eu falo da máquina pra agora, é a máquina no sentido de uma estrutura, de transporte, de estrutura... Mas a máquina que eu tô me referindo é essa, só pra deixar claro. A máquina que eu tô falando, assim, não era a outra, não. Era essa a máquina. A situação é a máquina de... Mas acontece sempre, porra, de forma muito presente. Não seria nem novidade. E eu tratei como novidade e não entendi. É porque tu falou que nunca tinha sido usado dessa forma. Eu tô dizendo que era usado sim. Não, não, não. Não foi isso que... Não, o caso falou que nunca... Nunca foi usada pra um candidato com um percentual tão baixo na situação quanto esse. Tipo, a máquina... Ah, sim. Mas é porque a máquina, ela não olha o percentual. A máquina, ela olha... Não, pô. Veja só. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não tava discutindo o que é a máquina, o que vai ser a máquina. Não era esse ponto, não. O meu ponto era que a utilização da máquina... Eu não estou debatendo o que é a máquina. Nunca, aqui no Recife, em Pernambuco, eu não me recordo de a máquina ter precisado operar pra um candidato que tinha 12%. Geralmente, é um candidato que a máquina, a máquina, ela é necessariamente da situação. É a situação que tem a máquina, que tem o poder. E, geralmente, é muito comum de um cara que tá no poder, assim, ele pode até perder a eleição, uma eleição grande, mas ele não perde com 12%. É, pô, assim, o candidato da situação de ter 12% é muito raro. Então, nesse caso, a máquina... Agora, César, eu também percebi... Você é muito forte, porque dá 12%. É isso que ele... Cássio deu uma travada, né? Não, ele já terminou, já concluiu. É o que foi no finzinho da conclusão dele. Pronto. Eu também percebi, Celso, na minha bolha, e até li alguém aqui no chat dizendo o mesmo, uma revolta muito grande dos eleitores de Marília, né? Com essa sequência de ausências, muito pouco antidemocrática, né? Muito pouco democrática. É um público que não aceita muito essa postura. Será que a gente vai ver? Será que esse debate, ele tem peso suficiente para votos de Marília serem distribuídos aí para essa confusão? Não. Se eu tivesse o arraio, se eu tivesse o arraio, qual era o tamanho da diferença que seria essa candidatura hoje? É foda. Assim, o peso, assim, porque, tirando o guia, as entrevistas individuais, assim, não ter participado de nenhum, eu acho muito grave. Eu acho muito grave, eu acho profundamente lamentável. Agora, aí a gente precisa analisar também o que a gente sempre fala, né? Vamos tentar enxergar os motivos por trás disso, né? Por trás do fato. Achar ruim, porra, acho ruim pra cacete, velho. Eu acho bizarro e acho que fere o perfil, o caráter, o viés democrático mesmo, do objetivo do debate, né? E esconde uma candidata que não tem muito que... É o que eu tô falando, não é a governadora, tá? Sabe, Dilma não ia um debate do primeiro turno. Todo mundo conhece a presidente, tá? Porra. Lula não ia, Bolsonaro não ia, você tem uma certa lógica. Mas Marília Reis é muito... A gente tem muito pouco de Marília Reis, efetivamente. É, velho, mas aí é o pragmatismo, porra. Aí é o pragmatismo do... É o pragmatismo, não é? É, aí ela tá vendo... Ela tá vendo a própria campanha, analisando passo a passo, pesquisa a pesquisa. É muito consistente, porra. A Haddad foi, a Haddad foi, numa situação mais ou menos parecida. Não é tão diferente não, não é tão diferente não a de Haddad e Celso. Não é tão diferente não. Ele tem trinta e tanto e a turma tá brigando pelo segundo lugar. Não é tão diferente não. É a mesma situação. No Boja é a mesma situação. A Haddad tem mais de trinta e aí existe uma briga pelo segundo lugar. Uma briga mais próxima dele. Mas que o antipetismo ditava o tom da parada, né? Não existe um antipetismo. Não, eu tô falando agora, hoje. Eu tô falando hoje. A Haddad foi um debate hoje em São Paulo. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. Com esse mesmo cenário. Ele é líder, está no segundo turno. É. Não tem como tirar o segundo turno. Eu acho que é de se aplaudir aí a postura de Haddad, né? Até hoje em dia. Mas foi Haddad, foi Zema, foi Eduardo Leite. Aplaudi essa galera mesmo. É. Eu acho que, na verdade, tem que criticar a Marília. Eu não aplaudiria essa galera não. Eu criticaria a Marília. Não, Fred. Eu acho que ela foi, né? A gente critica, eu critico. É o que eu tô dizendo assim. Eu acho, pra... O viés democrático do processo eleitoral, eu acho uma merda. É de se criticar ela e todos os outros que faltam. Anderson, Marília, Lula, Dilma, quem for. Eu parto daqui. Eu parto daqui. Isso aí é algo que a gente concorda e a gente não tá debatendo. O que a gente tá tentando enxergar é o que é que motiva. O que vai motivar ela é isso. Eu não vou. Eu não vou ser vidraça lá quando eu tô aqui com a minha campanha consistente. É isso que ela tá pensando. Só uma passagem rápida aqui, uma mensagem de Cleiton Silvestre. Santista, ele deve estar contente. O IPEC poderia revelar os números da torcida de Pertambuco. Acho que vale citar aqui isso rapidinho, porque o IPEC teve hoje. O IPEC é a pesquisa contratada da Globo. Se eu não me engano, hoje foi a quarta ou quinta rodada. Não me recordo. 1.500 pessoas. Ou seja, é um número bom. E tá registrado no TSE. E foi feita a pergunta. A pergunta que ele tá falando é porque o questionário político, a última pergunta, ele é todo político. Quer votar em governador, vota em senador, vota presidente, quer que acha da gestão de Paulo Câmara, quer que acha da gestão de Bolsonaro. Isso tudo pra, na última pergunta, falar. Vamos agora, mudando de assunto, em futebol. Você torce pra quem? Entendi, pra dar a opção. Então, mas até agora não foi divulgado. Foi feito nas outras pesquisas do IPEC, pra consumo interno. Tô tentando apurar esse dado ainda, tá? Mas ainda não consegui. Então, só pra dizer assim, não foi divulgado. Certamente o IPEC tem esses resultados. E provavelmente a Globo, que contratou a pesquisa, também tem. Mas ainda não foram revelados. Recentemente foram da Bahia, que foi data Folha, foi Ceará, que foi o IPEC, que foi essa mesma pesquisa da Folha de Pernambuco, que foi a pesquisa também aqui em Pernambuco. E o IPEC, que a galera que era do Ibope, os executivos do Ibope que fizeram o IPEC, eles estão fazendo essa pesquisa em Pernambuco, mas até agora não é pra consumo interno. O que é consumo interno? É pra você vender pra empresas, vender pra qualquer outro tipo de público pra ganhar em cima disso. Enfim, terminado o parênteses, só porque realmente era a coisa do dia e esse dado existe. Ou seja, tá por aí. Já se sabe, uma pesquisa torcida bem atual, mas ninguém revelou os dados ainda não. Celso, eu pido e Raul Coutinho, eles seguem aquela linha que eu tinha falado. Eu pido e diz, Fred, eu, minha namorada, minhas irmãs, enfim, toda a minha bolha desistiu de voltar em Marília depois de hoje. E Raul Coutinho, ele faz o seguinte, eu vi muita gente na minha bolha também virando voto. Dividiu muito pra Raquel e Miguel. É, eu não sei o quanto, o quanto, o debate, o debate de altíssima audiência, tá? A audiência foi boa, mas... Não é pra se desconsiderar uma fala dessa. Exatamente. Não se compara com o TV Jornal, com o TV Guarapes não. É um debate que foi pro Estado inteiro. Primeiro, todas as cidades de Pernambuco recebem o sinal da Globo Nordeste. Fernando Noronha recebe o sinal da Globo também. Então, assim... E assim, ah, mas a TV Jornal também chega, ainda vai até fazer TV Jornal, mas o pessoal até corrigiu, vai ser feito ainda, é sexta-feira. É, quinta-feira de manhã, quinta-feira, onze da manhã. É outro volume, é outro volume da audiência. É meio que a gente fala aqui, quando a gente fala aqui, costuma falar de futebol, a Copa do Nordeste, passando na SBT ou passando na Globo, tem uma diferença, assim, dentro da cidade. Absurdo. Tem uma diferença, absurdo. A vantagem do SBT é que ela passa em todos os estados do Nordeste, enquanto a Globo ela só passava, e essa diferença é gigantesca, naturalmente, Pernambuco, mas dentro da cidade, só pra conclusão, mas dentro da cidade é muito diferente, é um andar, quando muito, Esporte Santa, como teve na Copa da Copa da Copa, deu 18 pontos, e na Globo dá 24, 25 pontos, assim, quarta-feira de noite, sem ir muito longe. Traz aquela mensagem de novo de Matheus, Rodrigo. Matheus trouxe a seguinte mensagem, galera, o pessoal do interior não abre, eu chuto no máximo a oscilação negativa pros 30%, falando aí, em relação ao Amarilha. E aí eu queria perguntar pra vocês. Já seria 4, 5 pontos pra enlouquecer a minha disputa lá embaixo, né? Total, total. E aí a minha pergunta pra vocês seria a seguinte, dentro desse tema que Matheus trouxe, a gente já falou também aqui, o maestro até norteou isso, né? Do peso do sobrenome Arraes na votação de Marília, ou na intenção de votação em Marília. Intenção de voto aí em Marília. E aí eu queria perguntar pra vocês, ou pelo menos sublinhar, porque a gente sabe o tamanho de Arraes pra política aqui no Estado, né? Na verdade, o tamanho de Arraes pra política do Brasil, né? O Estado aqui nem se fala, né? E eu destacaria que a gente tá falando de uma campanha que tem dois candidatos, né? Com base no interior do Estado, uma no Agreste, Raquel, que foi prefeita de Caruaru, e a outra é a outra candidatura de Miguel Coelho, que foi o prefeito de Petrolina, né? A Raquel também tem um histórico familiar com a região, assim como Miguel Coelho tem um histórico familiar com a região. Eu tô destacando isso porque são duas candidaturas que encontram suas bases principais nessas regiões do interior do Estado, uma no Agreste e outra no Sertão. E ainda assim, aí era aqui que eu faço essa pergunta pra vocês, se vocês acham que o sobrenome Arraes continua tendo peso pra levar o nome de Marília até esses lugares e incomodar essa galera lá, se isso pode ser também... Não tenho capacidade de responder, de verdade, eu não sei. É, pô, e tudo que a gente fala aqui é um pouco de achômetro, eu acho que não achômetro... Não, mas é que isso aí realmente eu não sei, não. Eu não sei. Eu acho que tem uma importância muito... Detalhe, tirando Danilo Cabral, todos os outros aí têm um sobrenome de uma linha política, né? Mas, obviamente, o dela, em Pernambuco, é o mais forte disparado em relação a todos que estão aí. E eu acho que faz diferença, sim, já tinha feito, quase fez na Prefeitura do Recife. Já tinha, quase fez na Prefeitura do Recife. Tanto é que aquilo meio que cacifou ela pra ela buscar, não tem ser deputada federal, não ser deputada estadual, não sei qualquer. Só uma votação dessa... Não, senadora, Cássio. Senadora. O PT ofereceu a ela essa vaga de interesse eleitor era dela. Ela estaria eleita senadora. Exatamente. E ela achou que... E ela tá certa até o momento. E que com a intenção de voto daquela, não tendo tido uma grande mudança em relação à gestão do PSB, ela já tá em outro partido e tal, que tem uma possibilidade grande e tá tendo. Mas eu acho que, em termos práticos, eu acho que falta. Mas veja só. Em termos... Veja só. Aqui a gente fala... No último programa a gente falou de linha política. A gente tenta falar de uma forma muito franca. Aqui a gente fala mais de futebol. Aqui a gente tá debatendo aqui muito. Como eleitores, como pernambucanos. Na essência, moradores aqui em Pernambuco. Eu sou uma rapata, mas eu sou pernambucano. Discutindo a cidade. E, nesse caso, é um cargo executivo. Não é um cargo legislativo, é um cargo executivo. Por exemplo, se fosse apenas isso, e não é só isso que importa, no fim das contas, não é nem pra votar nem pra nada. Se fosse apenas isso, Raquel Lira e Miguel Coelho seriam mais capacitados. Eles deveriam estar à frente. Se só fosse isso. Eu acho que eles deveriam estar à frente de Marília. Anderson, eu não gosto da gestão de Jabotão. Muita gente falou, eu não gosto de Jabotão. Petrolina, o problema do Miguel Coelho é a linha política da família dele por completo. Mas Petrolina é uma cidade muito organizada. Eu já falei várias vezes aqui que, dentro do interior de Pernambuco, tem uma cidade daquele tamanho e naquela estrutura, dentro daquelas condições, a condição aqui de ser um sertão de Pernambuco e a cidade ser daquela forma, é um negócio, assim, elogiável. Caruaru é uma potência... Tem muitos problemas, mas é uma potência econômica. Sempre foi, na verdade, mas seguiu crescendo nessas últimas gestões. Então, são dois nomes muito mais testados em termos executivos. Mas, no fim das contas, não é só isso. E não é só isso. É o que faz Marília se liderar. É o sobrenome. É a intenção. É a força na capital. Porque as prefeituras de Raquel, uma de Caruaru, uma de Grécia, outra de um sertão. E Marília, ela ganhou a base política dela já no Recife. Isso dá uma massa de votos. Mas, se fosse só em questões de gestão, de só, vai gerir o Estado, não me parece ser o melhor nome. Porque, como política até agora, não acho que tenha sido uma política uma política excepcional. Pode vir a ser. Porque o próprio Eduardo Campos, antes de ser governador, já tinha sido ministérios menores e tal, ele meio que disparou ao ser governador de Pernambuco. Antes daquilo, tinha sido secretário, tinha tido problemas, tinha tido, na verdade, na verdade, o governo de Pernambuco reviveu a imagem dele como político. Porque, na verdade, ele era um político. Ele entrou como um azarão ali naquela eleição. Não, pô. Exatamente. Sem essa tecnologia. Tem a polêmica dos pecadores. Porque era o do avô dele, que era o governador. Por isso que ele tinha entrado. Ou seja, tem uma série de situações. Mas aí, ele ganhou luz própria, acho que de vez, quando virou governador de Pernambuco. E isso pode acontecer com Marília. Porque, até aqui, na minha opinião, eu acho que isso ainda não existe. Essa luz própria de uma grande gestora e de um Estado com tantos problemas como é o nosso. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aí que a gente não fez. Teve vencedor o debate? Fica com o Raquel mesmo? Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que Raquel é quem se expressou melhor e quem conseguiu explicar melhor quando foi abordada. Mas eu acho que ela participou muito pouco. Está entendendo? Foi menos atacada. Foi menos atacada. Foi menos atacada. Isso é isso. Foi ruim ter falado menos e também bom porque foi menos atacada. Miguel Coelho foi muito saboado nas defesas dele. Foi atacado o tempo todo o Danilo Cabral. E Danilo Cabral foi bem, né? Danilo foi bem. Eu achava que Danilo seria pior. Eu achei que ele foi bem. Eu achei que o sarrafo dele... Não, meio apelão. Meio apelão. Achei meio apelão. Mas eu achei que foi bom ser meio apelão. Eu achava Danilo um cara muito sem sal. Foi ok. Mas não é o candidato. Ele foi apelão de um jeito que não parece que é o candidato do governo. Mas a resposta do Waze foi muito boa. Meu irmão, pera, pera. Tu tá falando de investigação, porra. Teu endereço tá salvo no Waze. Foi foda. Deixa de Miguel, Miguel. Celso, teu endereço tá salvo no Waze no carro da Polícia Federal. Foi foda. Wi-Fi. Wi-Fi. Eu vi as pessoas falando Waze, mas eu tenho quase certeza que eu vi o Wi-Fi na hora. Não, o Waze primeiro depois falou Wi-Fi. Ah, então não é o Waze para a viatura que o Wi-Fi pegava o automático. E o Wi-Fi quando chega já conecta. Quando chega já. Essa piadinha tu sabe que é com outro lugar, né? Essa piadinha é com outro lugar, né? Vale pra muita gente ali, meu irmão. Vale pra... É ali, conselheiro, conselheiro ali. Essa piada. Vamos ler aqui os superchats que a gente tem, tá? Recebemos dois superchats. Ih, porra, manda um abraço. Tem mais, tem mais, tem mais. Aí tem que dar de ramo, pô. Vai largar o futebol? Olha só, o Agote Menon ontem, o Fred já tinha dormido, mas precisa destacar. Até se o Fred lembrar, nos diga. Ontem, quando você saiu, você já tinha apagado, chegou o primeiro superchats da história do Agote Menon. Foi mesmo? Foi. Foi. E, inclusive, Celso, até um vacilo. Não sei se eu sou o primeiro, não. Antialérgico... Na minha cabeça foi o primeiro. Antialérgico não existe. Na parte do mapa, porra, era pra gente ter ido no Google rapidinho e metido um mapa na tela ali. Acho que a gente vacilou feio. Mas no próximo, a próxima vez, a gente fala. Tava cansado. A gente tava cansado. Não, antialérgico não dá pra tomar, não. Antialérgico, o cara vai sendo consumido pelo... Vai, vai, vai. Mas vamos aí, tem três superchats, pelo menos. Não, superchats do Agote e superchats do... eleições, porra. É foda. Vamos lá, tem vários aí. Vamos lá. trazer aqui as mensagens que a gente recebeu, começando aqui com o Josemi Carvalho. Essa eleição tem um fator importante, que os candidatos têm potencial de crescimento em nichos bem específicos. Isso, a gente passou por isso. A gente abordou muito isso no programa passado sobre eleições. E passou hoje também, né? E passamos hoje. Josemi, obrigado. E vai ser muito, muito obrigado. E vai ser muito emocionante, porque tudo que a gente tá falando aqui, mas no fim das contas, pode, meu irmão, não é... Pode dar qualquer coisa, pô, eu acho. Pode dar qualquer coisa. Não, vai ser anotado. Enquanto isso, a gente lê outra mensagem, tá? Que o Rodrigo vai mandar aqui na tela pra gente. Felipe Costa, debate na Globo é o que chega no interior, no sertão. O quão importante é pra vocês o governo ser de todo o Estado e não a presença? Porra, Felipe, isso é essencial. Eu acho que a gente tá até na retórica aí. Uma coisa até pra... É uma coisa que faltou dizer que era óbvio, mas, enfim, caso não tenha falta, não vai ser por falta de esquecimento, o debate, que é da Globo, ele começa na hora que acaba o produto de maior audiência da Globo. A novela das Nove Pantanal, tipo, não é que o debate da Globo comece depois do Hora 1, não, pô. Com todo respeito à Hora 1. Mas eu não trabalharia nunca no Hora 1. Hora 1 é pra se fuder. É só se... Eu sei nem que é isso. É o telejornal que é antes do Bom Dia Brasil, pra ter ideia. Hora 1. Meu irmão, é foda. Hora 1 é foda. Mas eu digo assim, não é antes do Hora 1 ou depois do Hora 1 ou depois da conversa com o Bial. É depois de Pantanal, onde está todo mundo vendo o Globo, porra. Está todo mundo vendo o Globo, terminou a novela, eita, debate pra governo. Quantas pessoas não ficam? Nem que seja o primeiro bloco, nem que seja a apresentação. Então, e isso não é emissora que cobre o Estado inteiro. As outras cobram, as outras filiadas da Globo cobrem também, mas estou falando aqui do debate Pernambuco. Tipo qualquer cidade que o cara tivesse, porra, São Ventuna, Sertânia, Salgueiro, Araripina, Pedra, qualquer cidade, Limoeiro, Machado, qualquer cidade, e o cara estava lá depois da novela, tinha esse debate à disposição. Então, assim, é um alcance que nenhum outro tem. É. E aí, Felipe, porra, eu acho até que ele está na retórica ali, por isso que eu falei. É óbvio que o governo não pode ser um governo do Recife, não é da prefeitura, né, velho? Tarsísio, nosso querido presidente do chat, Tarsísio Canto Xavier, aproveitemos o debate, ó, a gente já tem que respeitar, Fred, ó a conjugação, aproveitemos o debate, analisemos o fato... eu vou dar uma ligada para o Tarsísio aí, na próxima. Ele assistiu, mas na próxima. Tinha uma dúvida aí, Celso. A gente já debateu isso e tem outro superchat, né, esse Tarsísio entrou meio... Não fui eu, não. É, Rodrigo Patrino. Tá meio bravo aí. Então, aproveitando que o Rodrigo me colocou, deixa eu só colocar uma frase, eita, de Alex Gustano, que ele disse, ó, Cássio, já já começa a hora um e tu tá aí, é uma verdade. Fui tirar onda do hora um. Mas, Cássio, campanha para o Zíper aí, campanha para o Zíper do Penharol. Forte, que foi em dólar, viu? Cadê? Eu não vi, não. Aí compra três casacos do Penharol. Rodrigo, deixa no ar, cinco minutos a mensagem errada e a mensagem certa sai em dez segundos. Porra, aí, eu vou tentar ajeitar, pô, não vou jogar fora, não. Mas o Zíper morreu. Morreu, morreu. Tá fechando nada. O preto também morreu, né, Cássio? Como assim, o preto? O preto da... do... 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 Eu lavo aquela porra que ele também não deixa... Sim, pô, mas é lavar que tira... Preto de bufeta, pô. Aqui não é pano, não, pô. É claro que é, pô. E o que? Se não for pano, é pijol? Pano, pano, pano clássico. Pano clássico. Mas pede, Cássio, pede, pô. É muito mais lento. É muito mais lento o processo, pô. Veja só. Claro que desgasta. É óbvio que desgasta. Mas é muito... É que nem uma camisa de futebol, pô. O cara pega a camisa dos anos 60, meu irmão, o cara jogava pica, mas é amarelo. Tá cansado. Tá cansado. É só o Zipenano, é só o Zipenano. Ó, o carboneiro já não tá tão... Já temos aqui também as companhias de Lula Bonfim e Tiago Minhoca. É, velho. Caralho, é foda. Tudo às horas da manhã, eu tô entrando na live. Desculpa, está tudo bem? Eu tava trabalhando até agora, bicho. Eu tava até agora pegando declaração de candidato na saída do debate. E esse debate... Não, não. Tem um colega lá e eu de casa recebendo os áudios pra... Na retaguarda. É, auxiliando ele lá. Certo, certo, certo. Vamos lá, então, galera. A gente vai seguir... E gente... Celso, e gente assistindo aqui na live, com muito... Teve muito Bahia... Bahia 1, Londrina 1, com menos gente aqui, viu? Muito... Muito Itono 1, Esporte 0. Tem que acabar o futebol no 45 Minutos. Aí, ó. 25% agora. Podcast, 45%. E querem me dizer que política não interessa a população. Tá vendo aí? Ó o público respondendo. Fale de zípera. Apareceu um fale de zípera, né, meu irmão? Foi foda. Meu irmão, veja só. Eu vou ajudar. Eu fui ice de... Não, você vê que tá desbotada. Não tá desbotada. Tá cansado, pô. Pelo amor de Deus, faz 300 que eu não vejo. Eu vou apostar 50 reais, que é a mesma cor de quando eu comprei. Não vou. Mas desbotada é diferente. Desbotada é mesmo. O cara olha assim, pô, isso tá... Tá preto ainda, pô. Tá preto. Pô, o Fico. Traz os outros... Os outros superchats, Rodrigão. Tem uns mais aí que eu tô vendo. Claudio tá comendo danete... Tá comendo danete doce de leite. É bom descobrir hoje. É bom pra cacete. Eu já tinha avisado. O cara fica doido comendo. Vitor Cabral, Marília já tá no segundo turno. Vai ter a presença forte de Lula em toda a campanha com qualquer um que não seja Danilo Cabral. Acho que leva tranquilo. Vitor... É favorito. Vai deixar pro H-Menon o segundo turno. É favorito, né? E Vitor não tá respeitando o primo dele, né? O Danilo. Obrigado, Vitor. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso programa, com a nossa pauta e agora a gente faz uma rápida transição. Verne, rápida. Caralho. Vamos lá. Vamos pra o cenário federal. Vamos trazer a atualização das pesquisas. Fui agredido verbalmente aqui pro Rodrigo, viu? Que é só deixar isso claro. Eu acho que é pouco. Você merece. Mas você foi culpado aqui também. Mas vamos... Vamos deixar claro aí. Foi que você favoritou. E o Rodrigo foi no tiro cego ali. Sei nem o que era, velho. Essa com a extra foi a que saiu hoje? Agora, rapaz. Respeita o H-Menon. Respeita a gente, Lula. Pelo amor de Deus, porra. Rápido demais, bicho. Respeita a gente, porra. Isso aí é da madrugada já. O Paraná Pesquisa já ajustou o negócio porque a boca do Jacaré vai estar abrindo. Celso, faz a leitura aí pra quem está apenas nos ouvindo. Vamos com o Paraná. A Paraná Pesquisa, é isso? Não, você pode apresentar a tela que estamos debatendo, né? Então vamos lá. Vamos com tudo aqui. A gente vai trazer as pesquisas mais recentes de quatro institutos. Começando pelo IPEC, que saiu na segunda-feira. O IPEC apresenta Lula com 48%, Bolsonaro com 31%, Ciro com 6% e Simone Tebet com 5%. Aí na quarta-feira... Agora? Quem tinha? Quem tinha? Vamos passar pelas outras, então? E deixar essa por última? Não, vamos lá. Não, pode não. Pode seguir a ordem, pode seguir a ordem. A Quest... É, a Quest... A Quest que acabou de sair trouxe um cenário com Lula com 46%, Bolsonaro com 33%, Ciro com 6% e Simone Tebet com 5%. Uma variação que a gente tem visto aí da Quest em relação à forma como ela enxerga, né? A população, ela é devida à população brasileira. E aqui eu faço uma pausa antes de você ler as outras duas, porque é o seguinte. A gente tem debatido pesquisas da seguinte forma. Existem as duas grandes, Datafolha e IPEC. Existem as intermediárias, poderíamos dizer assim, que a Quest faz parte desse segundo degrau. Então, a partir de agora, a gente vai para duas que geram debates, tá? Inclusive, e aí você pode trazer, vamos até lendo uma por uma que eu explico não os números, né? Mas que debates elas sucedem, tá? Vamos. Vou só destacar que as diferenças, na verdade, a diferença entre a IPEC e a Quest é somente nos percentuais de Lula e Bolsonaro, né? Lula tem 48% na IPEC e 46% na Quest e Bolsonaro acontece o contrário. 31% por atual presidente na IPEC e 33% na Quest. Existe um diferencial da IPEC em relação à Quest? Eu estava vendo até a sua lavareta explicando isso. Que é a quantidade de pessoas que eles entrevistam da faixa de dois salários mínimos. É algo desse tipo. Até dois salários mínimos. Isso. O IPEC acha que tem uma fatia maior da população. Uma fatia maior da população. Exatamente. E o que a Quest enxerga. Por isso que... IPEC e Datafolha, tá? IPEC e Datafolha consideram hoje que a população até dois salários mínimos é maior do que o que apresenta a Coaeste, né? A Coaeste usa dados do PNAD, são os dados oficiais. O mais recente. E o IPEC e o Datafolha usam dados próprios, tá? O Datafolha contabiliza anualmente as parcelas da população. Na maioria das vezes para uso interno. Essa Quest aí ela é... Ela... Como é que eu ia perguntar? A moça dela foi parecida com a do IPEC? Em termos de valores? Não vi, não vi a quantidade. O que? Não vi a quantidade mas está disponível. Saiu agora? Porque assim, dependendo da quantidade o Cássio chegou a falar eu estava acompanhando no começo da live que dependendo de cada instituto pode ter uma uma quantidade 200 a mais 400 a mais entrevistados que isso pode não percentualmente isso pode mas dependendo da situação um indivíduo em meio a 10 ele equivale a 10% um indivíduo em meio a 7 ele já é o percentual dele já sobe mais significativamente Ele tabela se você entrar no site do IPEC ele coloca as pesquisas e elas dizem lá a quantidade de pessoas de determinada localidade e quantos pontos ficam aqui a Globo contrata ela tem 1.504 pessoas são 3 pontos percentuais a mais de erro e na tabela como eu vou falar agora por dedução o que a Globo faz mas assim a tabela diz que com 1.536 a partir de 1.536 a 2.000 eles fazem pesquisas até 2.000 pessoas de 1.536 a 2.000 fica 2 pontos percentuais e aí tu fala porra por que a Globo não escuta mais 32 pessoas porque o preço deve ser outro né meu irmão essa mudança de patamar faz com que seja uma pesquisa ainda mais aprofundada e é até engraçado que eles falam assim se você fizer uma pesquisa em Pernambuco com o Samigano é o mínimo 80 pessoas você pode fazer agora a margem de erro é de 14 pontos se o cara 14 pontos se o cara fizer uma pesquisa com 8 pessoas e dessas 4 que a gente colocou até aqui eu vou até citar o data folha que vai entrar é da data folha só porque não está aí porque a gente só para não correr risco de trazer um dado antigo a gente só está trazendo pesquisa dessa semana dessa semana não mas eu estou ligado é da quinta-feira mas ela tem um ponto além dos métodos das amostragens dos locais da própria questão de divisão de receita de uma enxergar opinada e de a outra ter método próprio para saber a distribuição de renda do país e também tem a forma de abordagem a Atlas por exemplo foi via web isso é que a gente vai chegar nela o IPEC é pessoal o data folha é pessoal com a esta eu não sei se é por telefone é pessoal com a esta é pessoal tem as pesquisas por telefone é a única que é pessoal depois das outras duas pronto tem a pesquisa também por telefone então até nesse cenário eu acho que faz uma diferença danada assim mas o cara fez a divisão toda mas assim o acesso a uma pessoa por internet já é mais difícil do que pegar uma pessoa de dois salários pela internet encontrar essa pessoa parece ter uma dificuldade maior do que no fluxo de ter uma pesquisa pessoal então até de ser pessoas diferentes de forma mais aleatória de ser um grupo fechado e de repente você pegar pessoas daquele mesmo grupo e elas darem uma resposta que acaba enviesando a pesquisa então acho que isso vale muito essa atenção nesse momento de ter amostragens boas amostragens de dois mil e três mil a data folha fazendo com quatro mil e quentas pessoas me parece um número bom melhor que a estatística deve saber melhor mas por exemplo quando a data folha faz pesquisa de futebol a entrevista é dois mil e seiscentos pessoas para aquelas pesquisas que a Flamengo tem vinte por cento hoje tem quatorze em Bahia exporta um e meio aquele negócio todo dois mil e seiscentos e essas pesquisas nacionais tem tido quatro mil e quinhentos é um número porra número robusto em relação a pesquisa desse tipo e com entrevistas pessoais então essa data folha da quinta que ainda não vai ter Cleito Silvestre está trazendo informação importante aqui ele falou depois que foi pesquisador do data folha por cinco anos ele está dizendo a metodologia de abordagem dos institutos também influenciam aí ele está descrevendo o IPEC entrevista em domicílios o data folha entrevista transeuntes e a quest mistura telefone e presencial só para dizer ele realmente já trabalhou no data folha é um cara viciado em pesquisa a gente está falando isso o cara só está aqui inclusive o cara está aqui porque ele está falando de pesquisa esse cara gosta de pesquisa esse cara de pesquisa de torcida obrigado só para trazer a matéria do UOL que fala dessa pesquisa da Quest ela menciona que a pesquisa foi duas mil pessoas face a face então não teve nenhum percentual desses dois mil por telefone ou por internet e foi de 24 a 27 de setembro lembrando aí que tem dois dias a mais de diferença de uma pesquisa para outra um outro fator também que às vezes afeta e que geralmente também dá esses percentuais ali de dois ou três alguma diferença do mesmo candidato entre pesquisas é às vezes a influência dos brancos e nulos e daqueles que ainda estão indecisos ou que não responderam que aí faz um subir um ponto ou dois três e aí no caso a gente vê alguma diferença nesse sentido o último o último ponto dessas pesquisas que estão aqui a data folha é quinta então todas essas pesquisas não tem influência do debate da Globo nem a data folha obviamente a data folha vai ser divulgada na quinta-feira antes do debate antes do debate então mas o debate é a rodada do sábado e isso vai ter pesquisa ainda na sexta-feira mas mesmo que seja acho que não sei se tem sexta-feira mas também não faz a menor diferença porque as pessoas não tem como ter só se o cara fez a pesquisa em um dia só da sexta-feira a pesquisa do sábado a do sábado essa já vai ter se tiver alguma influência do debate essa vai estar na pesquisa do sábado vamos lá a gente vai seguir com outras duas pesquisas que o gancho que o Fred tinha dado é que elas suscitam debates em torno delas isso eu falei sucede mas eu queria falar suscita inclusive ambas saíram na terça-feira tá o dia que a gente em tese começou a se preparar para esse programa aqui a se preparar e aí eu vou trazer da seguinte forma eu vou trazer primeiro a Atlas depois a Paraná a Atlas traz ambas aqui também com esse diferencial que trazem uma casa decimal o mestre já falou isso também sobre como o IPEC aliás como a Datafolha usa ponto de corte a redonda ponto de corte não como ela redonda para cima para baixo vamos de Atlas Atlas aponta 48,3% para Lula contra 41% para Bolsonaro e aí a Atlas coloca Ciro com 3,5% e Simone Tebet com 2,1% Celso para parar porque elas tem diferenças cabe aqui a gente comentar a Atlas porque a Atlas é um instituto sério diferente do Paraná que teve entrada de dinheiro bem questionável o trabalho que o Instituto Paraná vem fazendo a gente debateu o Atlas aqui para o governo da Bahia então o próprio resultado do Atlas no governo da Bahia onde o candidato do PT aparece à frente Jerônimo aparece à frente de Assemineto e vai contra todas as pesquisas assim como esse resultado nacional também vai contra todas as pesquisas tem uma diferença profunda de metodologia mas eu só queria deixar claro isso não é um instituto que em tese a gente deveria questionar indoneidade mas as pesquisas são feitas pela internet sendo assim 41% é preocupante sim é uma metodologia de internet tá diferente é pela internet mas não há concorda Lula você que trabalha com o Atlas aí Salvador a gente tem dado muito resultado da Atlas em Pernambuco o Atlas bate com as outras mas em Salvador não bate e no Brasil não bate né Lula não bate e é justificável que não bata pela metodologia deles porque além de ser feito pela internet pelo menos aqui na Bahia eles adicionam no questionário os partidos dos candidatos tá e aí acaba inflando a quantidade de intenção de votos de Jerônimo Rodrigues que é do PT pra quem não sabe segundo outras pesquisas como o Datafolha por exemplo 40% da população baiana tem o PT como seu partido predileto né e quando quando você adiciona no questionário o PT ao lado de Jerônimo você tá analisando o potencial de voto que esse candidato teria caso ele consiga se vincular ao PT tá e isso é um trabalho de campanha na minha opinião não é um trabalho do instituto eu acho que isso é um equívoco de metodologia mas eu não acho que seja um instituto que não seja sério que a gente deva isso não acho é um instituto inclusive internacional não é brasileiro isso acertou a eleição americana acertou a americana colombiana francesa o referendo no Chile também exatamente acabou de acertar o referendo do Chile então foi por isso que eu trouxe ela como um dado com cuidado aqui porque é um Bolsonaro muito acima da média das outras pesquisas sim eu acho que vale a gente manter mas é um caso isolado eu acho que vale a atenção mas é um caso isolado a data folha são rodadas e rodadas e rodadas e rodadas de pesquisa que não aproximam desse dado Cássio até pra falar sobre isso no começo do ano eu tive uma reunião com o pessoal da Atlas na Intel o jornal O Povo conversou com vários institutos e um deles era a Atlas Intel e ela mencionava exatamente sobre isso então na reunião eu perguntei vários detalhes dessa maneira de abordagem então essa pesquisa ela é feita via celular tablet computador e tal e durante essa abordagem que eles fazem eles tentam simular o que nesse ano está diferente de quatro anos atrás que é exatamente o voto velado se há quatro anos havia boa parte do eleitorado com vergonha de citar Bolsonaro de maneira mais direta por isso que ele acabou principalmente ali nas pesquisas de um ano praticamente até o pleito crescendo muito nesse agora você percebe que ele acaba por isso que o Lula mencionou essa questão de colocar o PT como indicação por exemplo em alguns estados como foi na Bahia porque esse é o peso que aí daqui a pouco a gente vai falar da Bahia e de Ceará que o próprio partido tem perante ao candidato que é do Lula que é a maneira como o Lula também participa da campanha diretamente o que é que o Atlas da minha leitura na reunião eu percebi eles tentam simular o que é que converge para as pessoas migrarem mais próxima do pleito o que é que influencia a pessoa a votar em um determinado candidato então assim eu conversei com vários amigos estatísticos e que realmente ficam muito porque assim qual o grande problema das pesquisas que nos últimos anos tem sido bastante criticada é porque hoje em dia a amostragem a coleta que você faz nem sempre te dá uma segurança por quê? Boa parte por exemplo IPEC Datafolha essas pesquisas de campo pergunta para o indivíduo você votará esse ano porque é bom lembrar a gente está olhando aqui presidente o número de abstenção no Brasil só tem aumentado ao longo dos anos era de 15% passou para 19% e superou os 20% na última eleição esse ano especificamente a gente vai ter um cenário que a gente não teve até 2020 que é o voto em trânsito algo que não tinha nas eleições anteriores a pessoa que estava fora do seu domicílio de votação teria que justificar o voto agora não a pessoa pode até votar mesmo não estando na sua sessão eleitoral para votar então é um outro fator que essa campanha pode influenciar porém é muito importante identificar esse voto esses dados da Atlas que pode indicar uma possibilidade dela ser uma sabe ali não ser totalmente uma surpresa no dia do resultado do domingo se isso acontecer pode acontecer então é só eu fiz um comentário no Twitter quando saiu logo que saiu a última pesquisa a Atlas aqui no estado eu falei o seguinte que enquanto a maior parte dos institutos tenta dizer qual é o cenário atual refletindo agora a Atlas demonstra o potencial do candidato caso a campanha consiga vinculá-lo ao partido ou seja enquanto os outros institutos tentam mostrar o cenário presente a Atlas tenta vislumbrar o futuro tá são duas coisas diferentes na minha opinião eu sou crítico do modelo Atlas não é porque eles tentam vislumbrar o futuro não é porque eles impõem isso como um único cenário tá tem outros outros institutos como a a Coaest que parou de fazer pesquisas aqui no estado mas quando fazia ele colocava o cenário estimulado comum como a gente conhece e adicionava um outro é é ligando os candidatos a apoiadores tá então você tinha dois cenários diferentes um em que você mostrava como estava atualmente e o outro o potencial dos candidatos o Atlas infelizmente só mostra o cenário de potencial e como apenas o PT tem essa força grande aqui no estado acaba que o PT é o único a mudar muito o seu a sua pontuação na pesquisa no caso da nacional eu acho que isso do partido nem tem tanto impacto tá mas o fato o fato de ser online pra mim é considerável tá eu acho que são coisas bem diferentes e é menos controlável por parte do do instituto como é que posso dizer verificar se está sendo burlado ou não pronto é exatamente essa foi uma das perguntas que foi muito feita durante a reunião que eu participei lá o quanto esse resultado poderia ser um resultado burlável por exemplo e aí só um detalhe a quantidade de entrevistados da Atlas foi de 4.500 4.500 é muita coisa é muita coisa entendeu claro é por isso que quando o Cássio mencionou lá no começo do programa da diferença da quantidade que dá uma diferença considerável no valor da pesquisa quando você faz uma pesquisa pela internet ela é muito mais barata do que uma pesquisa presencial você tem que pagar o pesquisador você tem que imprimir o formulário porque agora tudo é digital então assim é um custo maior uma pesquisa presencial do que uma pesquisa telefônica e uma pesquisa que é exatamente pela internet por isso também alguns institutos conseguem também ter uma amostra até maior do que outros isso e aí Cássio pode chegar na última que é a Paraná isso a Paraná aponta um índice de 42,7% para Lula 36,4% para Bolsonaro 5,6% para Ciro e 5% para Simone Tebet e aí Celso todo mundo está considerando essa Paraná o famoso ajuste porque a gente viu inclusive o presidente da Câmara Arthur Lira reclamando que é impossível a gente lidar com pesquisas tão diferentes que elas precisam ser investigadas ao fim da eleição as que derem resultados muito errados e aí ele só que quando ele fala isso ele fala isso meio que para defender a linha bolsonarista de que as pesquisas são incertas mas na verdade o que a gente tem é todos os institutos por um lado e o Paraná e o eu sei nem como classificar o Brás Market que é um negócio que nem existe há quatro meses foi criado um site que é divulgado em outros sites absolutamente desconhecidos não sei nem se existe a pesquisa não sei não tem muita não tem nem de onde tirar mas a Paraná quer ou não já está aí há algum tempo recebeu um forte já fez pesquisa de futebol com 10 mil pessoas isso está aí há algum tempo a gente já levou em 2013 e em 2016 pesquisas que foram repercutidas na imprensa nacional inteira o nome para a pesquisa já está já está entre nós agora recebeu um aporte recebeu um aporte considerável de dinheiro do governo Bolsonaro há pouquíssimo tempo mas aí Celso especialistas já tratam como um bom e velho ajuste até então eles estavam dando Bolsonaro e Lula empatados e aí eles deram essa abertura de boca do jacaré aí nessa semana falando extremamente ridículo de repente rapidinho também sobre essa questão até acho que foi quem foi que falou comigo essa semana estou lembrado quem foi que falou comigo não que era perguntando exatamente dessa Bras Market perguntando exatamente sobre essa situação né Minhoca é confiável eu falei olha você pode pegar a mostra a partir do momento que o instituto não revela também detalhes de por categoria de eleitorado mulheres enfim entre os mais pobres entre os mais escolarizados aí você já pode começar a desconfiar certo assim de será que foi feita uma coleta muito bem determinada porque tudo isso passa se você está pegando uma amostragem que representa bem o eleitorado naquele momento do que está mais próximo da pesquisa mas o principal Fred é a gente não se prender apenas ao número agora estático dessa semana porque por exemplo daqui a pouco vou falar sobre o estado do Ceará é muito importante ver o que acontece no IPEC por exemplo o IPEC está Lula com 48% Bolsonaro com 31% Ciro com 6% e Simone com 5% o que é que está acontecendo no IPEC na curva de tendência de Lula é alta é baixa pequena oscilação oscilação alta então cada instituto desse pode estar tendo o mesmo movimento dependendo do candidato que a gente possa estar analisando mesmo os percentuais sejam diferentes por exemplo a Atlas eu não sei se soltou uma outra pesquisa mas será que ela já indicava um valor menor do Lula para chegar nesse 48.3% tal qual a Paraná por exemplo não indicava 42.7% era um número menor e agora indica 42.7% porque o que mais importa na pesquisa não é o número fechado na verdade eu geralmente analiso a pesquisa eleitoral muito mais que uma tendência e acredito que é assim também que cada coligação cada partido cada candidato também analisa porque dependendo do debate dependendo da propaganda política eles sabem aonde está afetando aonde aonde um candidato está falando alguma coisa em que ele está perdendo o eleitorado dele e aí obviamente eles vão fazendo a campanha em cima da parte da sociedade onde eles precisam garimpar mais votos então é muito bom também a gente analisar em alguns aspectos a curva de evolução de cada candidato em cada um desses institutos e não obviamente fazer a comparação instituto com relação a outro instituto porque são metodologias diferentes só algumas informações sobre o breast market tá o primeiro registro do site foi no dia 16 de agosto de 2022 o instituto existe há mais tempo mas o site que está divulgando que é o site da própria breast market foi 16 de agosto de 2022 e ele responde agora esse ano no Paraná no tribunal regional do Paraná ele está sendo acusado de fraude porque ele não segue as exigências as exigências são que as empresas forneçam informações sobre as fontes de recursos do trabalho os pagadores métodos de uso planos de amostragem ponderação de gênero idade situação econômica nível de escolaridade pesquisas de extensão territorial margem de erro lista nominal de pesquisadores e acesso ao sistema de controles internos nada disso a breast market cumpre tá e o e do espírito santo o prefeito de serra né divulgou que ele recebeu 190 mil da breast market para divulgar uma pesquisa favorável a ele toda pesquisa que sai no brasil é um estatístico que está assinando corroborando com todos os dados que estão sendo divulgados se realmente não tem um estatístico dando essa assinatura registrada no CONRI que é o conselho regional de estatística aí realmente a pesquisa já não é para ser considerada por isso que tem que ter o registro no tse passando por tudo isso e me espanta mesmo assim aparecer esse registro às vezes até da breast market com essa situação assim que teoricamente se não está cumprindo nem deveria ser registrada nessa pesquisa pois é vamos seguir aqui agora com a nossa nossa pauta tá que era só uma transição para a gente fazer uma atualização sobre as pesquisas mas fico com o convite para você acompanhar a nossa gama e não eleições na próxima quinta quando o nosso foco principal vai ser a corrida eleitoral para presidente debate da Globo né todos confirmados Lula vai Bolsonaro vai todo mundo vai pronto olha aí sei que era Lula vai Minhoca vai Estaremos aqui vai começar no mesmo horário eu acho que eu vou perder boa parte do debate mas vocês vão falar sobre eu vou ficar nas pesquisas vamos seguir vamos seguir aqui vamos com próxima tela ali na Bahia ali na Bahia Bahia olha a Atlas SAF 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 é o que temos da Bahia essa semana tá Celso a gente só está divulgando a gente só está divulgando a Atlas porque qual é o critério que a gente está usando aqui tá só pesquisas que foram divulgadas essa semana segunda terça ou quarta pra não correr o risco da gente estar colocando no ar números antigos e depois ah mas os caras lá em 2022 na semana da eleição o número era esse então já tem tanta fake news que a gente opta aí por só trazer números é um cuidado da semana mesmo que seja um número da Atlas que não bate com nenhuma outra e a gente já explicou o porquê mas pode passar os números aí Celso aqui a gente já vê eu confesso que eu não vi o último o último dado da Atlas pra o governo da Bahia já era já era com essa inversão já era era muito parecido tá Celso a diferença é que Jerônimo e Assemineto ainda estavam empatados dentro da margem de erro aí Jerônimo já está matematicamente na frente 46,5% tem o candidato do PT 39,6% tem o até bem pouco tempo líder com folga dessa corrida pelo governo da Bahia da Atlas não tá Celso a gente não pode comparar não tá na Atlas verdade na Atlas nunca teve folga né mas teve na frente na frente sim e João Roma com 9,9% Lula traz pra gente uma atualização do cenário da corrida João Roma bolsonarista tava com Bolsonaro hoje em Juazeiro isso isso assim trazendo um pouco pro que Tiago Minhoca falou de entre as pesquisas você analisar a tendência o que que tem sido regular entre todas as pesquisas Jerônimo crescendo consideravelmente e a Semineto tendo uma leve queda pesquisa pesquisa tá esse o cenário que tá se consolidando e aí é o que eu sempre falo né Lula vai ter vai ter virada não sei não sei isso é muito difícil de prever eu acho que essa eleição vai ser muito acirrada mas o que dá pra dizer é que a distância entre Jerônimo e a Semineto não vai ser uma distância grande seja lá quem for que vai ganhar a eleição não vai ser grande e isso já era esperado desde antes das pesquisas começarem a indicar isso tá mesmo na primeira pesquisa IPEC que saiu 56 a 13 pra pra Semineto a gente já olhava e falava não isso não vai continuar assim porque não só o PT mas também Lula e o grupo governista que hoje tem o poder sobre sobre a Bahia tem muita força tá muita força mesmo e a gente já esperava que Jerônimo fosse crescer bastante como eu falei aqui mais cedo a minha avaliação da Atlas é que a Atlas tenta prever um cenário futuro tá é um cenário de potencial e eu acredito mesmo que que Jerônimo circule na faixa desse potencial por que que a Semineto tem menos na Atlas do que nas outras pesquisas porque é realmente de a Semineto que Jerônimo tende a tirar votos tá é impossível Jerônimo tirar votos por exemplo de João Roma o voto em João Roma é um voto totalmente ideológico antipetista tá ele não vai pra um candidato do PT o voto em a Semineto não é um voto despido de ideologia quase sempre tá quase sempre não é não é um eleitorado vidrado em política quando você olha nos estratos sociais né você percebe que esse público hoje que tá em maior parte com a Semineto é um público mais pobre e é exatamente esse público que responde na pesquisa por exemplo que vai votar em Lula que considera o governo Rui Costa ótimo ou bom né então o eleitorado de Semineto é exatamente o eleitorado que Jerônimo tenta roubar pra si né é é essa tendência que já aconteceu em maior grau no Atlas e que deve acontecer nas outras pesquisas também a minha expectativa por exemplo é que na IPEC e no Datafolha que infelizmente só saem no sábado né o Datafolha tá previsto no TSE pra sexta mas eu ouvi o radialista Mário Kertz da Rádio Metrópole que é quem contrata o Datafolha aqui no estado falando que seria no sábado dia primeiro e o IPEC e o IPEC também tradicionalmente no sábado dia primeiro na Rede Bahia a minha expectativa é que mostra um cenário bem ajustado bem apertado uma tendência até de empate técnico tá minha expectativa é essa foi o que já aconteceu aqui em diversos outros anos diversos outros anos não seria uma novidade todo mundo já fala disso aqui né vendem inclusive como se essa pesquisa não tá no empate técnico essa pesquisa tá acima da margem de erro é a primeira vez que Jerônimo no Atlas tá acima da margem de erro vencendo a SEMINETO e em outras pesquisas em qualquer pesquisa minimamente relevante pra Bahia é a primeira vez a SEMINETO tá não a SEMINETO tá muito acima da margem de erro na frente dele é invertido no IPEC a SEMINETO tem 15 pontos de vantagem no Datafolha são 17 pontos de vantagem o Datafolha foi da quarta-feira passada e o IPEC na sexta-feira passada tá é 17 e 15 essa distância do IPEC já foi 43 tá e virou 15 é é isso a curva existe a curva existe uma virada desse tamanho aí é ser um negócio assim olha é impressionante como na Bahia Lula tem um intervalo cego aí né de pesquisas muito muito dispassadas né o que é que acontece tem pesquisa por exemplo constante da Paraná pesquisas tá tem pesquisa constante de um instituto aqui chamado Séculos né mas querendo ou não o que tem mais peso na imprensa baiana são as pesquisas do IPEC e Datafolha que são mais caras na imprensa todos os lugares a Rede Bahia vive uma crise financeira já há algum tempo e o IPEC é um instituto caro pra se contratar esse ano foram duas pesquisas até agora e vai ter apenas mais uma até o fim do primeiro turno veja como em algum momento faz diferença entre ser afiliada e totalmente eu acho que faz diferença em todo momento Cássio em todo momento a Globo Nordeste aqui eu acho que hoje a que teve hoje acho que foi a quinta rodada acho que foi a quinta rodada e e vai ter a festa né detalhe a quinta rodada de uma pesquisa que custa 117 mil reais tipo é caro o IPEC aqui vai pra terceira no sábado e o Datafolha vai pra quarta no sábado sendo que o Datafolha de sábado agora pra dentro vai ser 250 mil reais tá é o custo do Datafolha pra Rádio Metrópole 250 mil reais caríssimo então essa daí veja só essa daí meu amigo a turma vai vai mapear a Bahia grande aí serão 2500 entrevistados se eu não me engano o nacional da Datafolha vem com 12 mil então é por aí 12 mil agora mas veja só o último número foi mais ou menos nessa aquela pesquisa do Datafolha da Bahia teve 1526 1526 154 então tá aí a diferença eu tava aprendendo justamente pra ter essa dúvida é é isso que eu tava falando 1526 é isso aí porque de vez quando ele fala pô de 1500 pra 2 pra 2500 faz essa diferença o valor a de 1500 ela custou deixa eu ver se eu acho aqui já tem sido caro 194 mil reais 194 mil é de 1500 aí vai pra 2500 é mais caro meu irmão mesmo que mesmo que a escala de números que a gente tá acostumado não faça tanta diferença mas pra uma pesquisa desse modelo aí ô Lula antes de você fazer o análise do debate a missão de Jerônimo João Roma ele tem um comportamento em torno de 10 pontos na Datafolha e no no Datafolha se não me engano ele tava com 7 no IPEC com 6 tá a missão de Jerônimo é a missão a missão de Jerônimo nessas duas pesquisas é tentar uma conta limite ali pra dar uma segunda pra dar um segundo turno porque é uma lição polarizada difícil ter segundo turno né claro assim mas ele precisa ele não precisa ele não precisa ultrapassar o que eu quero dizer é o seguinte a missão dele pra primeiro turno não é ultrapassar Semi Neto é encurtar ponto de com os votinhos de João Roma e o resto pelo menos pra alongar mais 15 dias né veja bem Fred eu acho difícil que não seja virar no primeiro turno tá porque se não for pro segundo turno com a virada ele provavelmente vai perder a eleição porque esse voto de João Roma é tudo de Semi né não tem variação nisso tá e pode ter uma migração de voto útil pra Semi também né e isso já está acontecendo esse movimento na minha avaliação porque quando você olha as pesquisas você vê Roma oscilando levemente pra baixo tá certo você já vê Roma oscilando um pouquinho pra baixo a minha opinião é de voto útil com a Semi Neto e o João Roma tem trabalhado já nos seus programas e em trás com o voto útil tá enquanto a Semi Neto e o atual prefeito de Salvador Bruno Reis tem defendido voto útil no programa de televisão em entrevistas né dizendo que votar em João Roma é votar em Jerônimo né eles estão defendendo isso isso tem sido muito comum eu acho assim é querendo ou não é porque assim da matemática crua eles não querem dar mais tempo a Jerônimo ele fica mais conhecido e se vincular mais a Lula né ainda mais se der o caso de Lula presidente no primeiro turno o Lula vai virar um uma bomba de contra-segue exatamente hoje segundo IPEC e segundo Datafolha e segundo a Atlas também hoje tá o conhecimento de Jerônimo na população varia entre 64 no Atlas a 67 no Datafolha tá ou seja ele ainda não é conhecido de pelo menos 30% da população baiana tá e quando você olha quem são esses que não conhecem são exatamente aqueles eleitores lulistas é o perfil do eleitor lulista é o mais pobre do interior do estado das cidades menores né então Jerônimo aposta muito nisso tem um vídeo que tá circulando aí pelas redes que é o ex-deputado federal Jutaí Magalhães Júnior do PSDB ele falando das viradas de Wagner e de Rui em 2006 e 2014 respectivamente e ele o seguinte ó quem virou a eleição não foi Wagner não foi Rui foi o 13 a população quando votou nem sabia quem eram eles simplesmente receberam o Santinho com o 13 e apertaram o 13 lá e isso realmente acontece aqui na Bahia nos lugares mais distantes com menos acesso à informação tá o voto lulista o voto petista é muito forte nos interiores da Bahia deixa eu só destacar um ponto só rapidinho antes de eu entrar no debate ainda falar um negócio da Atlas eu tava dando uma olhada tanto no na pesquisa pra presidente como também na Bahia e tem um número que eu considero esse o mais grave da pesquisa o percentual de brancos e nulos ou que não responderam é muito baixo na Atlas muito baixo é chega 2 3% e eu fui olhar historicamente na Bahia geralmente gira até acima de 10% em alguns casos chegou a superar até acima de 10% brancos e nulos que geralmente os principais institutos conseguem mensurar isso melhor esse peso de branco e nulo afeta mais nesse percentual afeta mais nesse percentual pode o que pode indicar é que a Atlas possa acabar acertando tirando brancos e nulos que deve ali ser em torno de não sei por volta de 15% não sei se um pouco mais ou um pouco menos mas é muito importante destacar que esses valores podem aumentar os valores que estão nos institutos mais tradicionais e ficar próxima da Atlas porque vai tirar o pessoal de brancos e nulos perfeito perfeito isso foi também muito citado aqui se eu não me engano os brancos e nulos está absurdamente 0,4% se eu não me engano não existe vai ser bem mais que isso é um negócio que não não tem a menor possibilidade disso se concretizar tá não tem chance o debate o debate hoje cara o debate hoje foi uma confusão é curioso né o meu primeiro comentário hoje sobre o debate foi como a Semi Neto tinha encontrado é um debatedor de retórica altura tá e no caso eu estava falando de Kleber Rosa Kleber Rosa vou até dar um spoiler aqui pra mim foi o melhor foi quem mais se destacou no debate de hoje da Rede Bahia ele tem uma excelente retórica e ele estava muito confiante muito calmo muito preparado e teve uma vantagem né diferentemente de Semi Neto que foi mirado por todos Kleber Rosa não foi mirado por ninguém ele nunca governou nada ele às vezes nem pontua nas pesquisas e ele não foi alvo de crítica alguma de ninguém e ele ficou muito tranquilo muito equilibrado pra isso a Semi Neto ele se expressa muito bem também tem uma excelente retórica ele é ele é alguém pronto pra falar pra se comunicar mas ele enfrentou problemas ele enfrentou problemas hoje é e os principais problemas de a Semi Neto foram alguns temas que ele insiste em abordar de uma forma desnecessária tá mais uma vez mais uma vez a questão da declaração racial tá não acho nem que isso tenha um grande peso eleitoral não acho que esse seja o ponto mas é algo que vai minando e ele vai demonstrando incômodo com isso durante o debate ele foi demonstrando incômodo com isso foi muito foi muito pressionado João Roma acabou acabou chamando a Semi Neto de o candidato afroconveniente né passou o debate todo chamando a Semi Neto de o candidato afroconveniente e isso é muito ruim muito ruim para a Semi Neto porque bate no lugar que incomoda muito né velho incomoda 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 e todos bateram em relação a isso todos bateram Kleber Rosa eu achei que que João Roma até tratou isso com um tom muito cômico com menos seriedade do que deveria ser ser tratado e enquanto Kleber Rosa ele foi bem sério bem firme em relação a isso e no comentário pós-debate Kleber Rosa falou o seguinte ó eu acredito que o candidato a Semi Neto vai rever isso eu acho que ele está se constrangendo constrangendo o debate eleitoral da Bahia e eu acho que ele vai mudar isso tá é eu achei uma uma postura bem equilibrada de Kleber Rosa em relação a isso sobre João Roma e a Semi Neto houve também um debate assim que chamou muita atenção foi no segundo bloco vou contextualizar pra vocês João Roma ele é era amigo pessoal de Semi Neto há 20 anos né durante os 8 anos que a Semi Neto foi foi prefeito de Salvador João Roma foi chefe de gabinete de Semi Neto durante 6 eles eram realmente muito próximos e inclusive a Semi Neto é padrinho da filha de João Roma só que politicamente eles romperam lá em 2020 durante a pandemia eles romperam porque é João Roma foi convidado pra ser ministro da cidadania de Bolsonaro e a Semi Neto foi contra ele tentou barrar isso internamente foi a imprensa disse que era contra e que se Roma fosse que ele iria romper Roma foi né e eles romperam e de lá pra cá a troca de farpas é frequente na imprensa frequente hoje durante uma pergunta que que João Roma fez a Semi Neto é minto durante uma pergunta que Neto fez a Roma na resposta Roma fez críticas a Semi Neto e tal não sei o que e na réplica a Semi Neto é respondeu mais ou menos o seguinte ó veja vocês observem bem esse rapaz que tá aí me criticando agora foi meu amigo durante 20 anos inclusive é padrinho eu sou padrinho da filha dele veja se ele achasse isso tudo de mim ele me chamaria pra ser padrinho da filha dele pronto isso gerou uma confusão enorme João Roma não gostou nada da citação a filha dele após o debate João Roma chamou a Semi Neto de covarde né e todos os candidatos também deram a cutucadinha Jerônimo deu deu uma cutucada a Cleber Rosa deu uma cutucada né em relação a citação da filha de João Roma e na resposta também João Roma falou que olha esse rapaz que também chamando de desleal ele que foi desleal comigo porque eu estive 20 anos auxiliando ele e quando eu tive a oportunidade de assumir um ministério ele foi pra Bolsonaro dizer escolha qualquer um menos João Roma né então tem uma rusga aí pessoal com base nisso entre a Semi Neto e João Roma é outra questão Jerônimo Rodrigues e João Roma eles fizeram é bem curioso isso tá Jerônimo Rodrigues petista João Roma bolsonarista mas eles fizeram um jogo em conjunto combinado ou não não sei mas eles fizeram um jogo em conjunto sim é que gosta Roma Roma só perguntou a Jerônimo só perguntou a Jerônimo e das perguntas ele batia no governo petista mas também batia a Semi Neto né e Jerônimo aproveitava o tempo pra bater em Bolsonaro e bater em Semi Neto também tá e isso ficou claro o debate todo Jerônimo até variou um pouco né ele começou perguntando a Semi Neto depois perguntou a Kleber Rosa depois a Roma né ele variou e a Semi Neto cobrou tá ele falou vocês disseram tanto que queriam debater comigo porque a Semi Neto faltou aos dois debates anteriores ele falou vocês vocês falaram tanto que queriam debater comigo vocês chegam aqui e me isolam né não perguntam nada pra mim fogem de mim e tal reclamou e Kleber Rosa falou eu tô perguntando a você né eu sei que você quer quer conversar com Jerônimo mas eu estou perguntando a você debata comigo né isso aconteceu também na minha avaliação individual de cada um eu já falei aqui eu acho que o mais bem postado foi Kleber Rosa eu acho que a parte de você se expressar bem convence bastante o público tá isso não quer dizer nada em relação a preparo de gestão pra mim não quer dizer nada tá mas você passa confiança ao público que está assistindo quando você fala bem a Semi Neto fala bem mas demonstrou irritação incômodo e isso é ruim pra quem está assistindo então na minha avaliação ele foi mal e ele foi atacado por todo mundo né e não soube se sair muito bem dos ataques Jerônimo tem muita dificuldade Jerônimo do PT tem muita dificuldade com fala tá muita dificuldade de articular falas ele até melhorou bastante comparado ao início da campanha mas é muito ruim você percebe a diferença com relação aos demais candidatos e João Roma eu diria que ele soa um pouco e eu acho até que intencionalmente como um pouco caricato sabe um pouco caricato porque eu não sei a minha impressão cobrindo política é que ele tenta fazer o bolsonarista tá mas ele não é exatamente um bolsonarista ele viu nesse vácuo do bolsonarismo aqui no estado uma oportunidade e ele ocupou tá ele ocupou e ele assume assume o discurso mas quando ele fala me soa não me soa tão verdadeiro tá e isso mais uma vez aconteceu no debate hoje é é Diego tá até falando aqui no chat né que a Semileto bateu muito na tecla de que Jerônimo é o pior secretário de educação do país Jerônimo foi secretário de educação da Bahia e Jerônimo e a Bahia tem notas muito ruins no IDEB tá quando você vai ano a ano você busca a Bahia e a Bahia tá sempre em penúltimo antepenúltimo nas notas do IDEB e durante a pandemia a Bahia não conseguiu oferecer uma educação em 2020 uma educação remota e teve nota zero tá teve nota zero então com base nisso a Semileto diz ó é o pior secretário de educação do país e isso incomoda bastante Jerônimo né mas Jerônimo responde o seguinte que a Semileto não fala que as notas tem aumentado ignorando essa de 2020 as notas do IDEB da Bahia nos últimos anos tem crescido pouco a pouco enfim é parte de discurso político né a Bahia tem tem sempre esse problema da educação é uma questão histórica quando você avalia o todo dos governos petistas você vê que não evoluiu muito mas o PT se apega ao fato de que evoluiu alguma coisa né e aí você vai no discurso político no que te agradar mais é o que mais gente o que mais no final do debate tá houve um um pequena confusão é porque é é para uma fala de João Roma eu nem consegui compreender exatamente o fato é que a Semi Neto é ah ele falou o seguinte ó eu sou o candidato que defende a família que é contra as drogas não sei o que lá os outros não né então a Semi Neto com base nisso pediu direito de resposta isso durante as considerações finais é e aí Cléber Roto falou ó eu não vou fazer as minhas as minhas considerações finais enquanto isso não for julgado a não ser que eu tenha direito também de fazer porque Roma falou não só de Semi Neto ele falou dos outros candidatos então eu quero direito e Jerônimo também após isso pediu direito de resposta os três foram foram negados e e e acabou que o debate se se encerrou com com Cléber Roto é boa viu pedir de resposta nas considerações finais foi só pra não deixar passar batido já existiu a apresentadora da Globo foi Graziella Azevedo da Globo São Paulo Graziella Azevedo não Graziella Azevedo ela ela ficou até um pouco perdida ela chegou a passar a palavra pra Semi Neto e aí João Roma levantou a voz interrompeu falou não você já concedeu o direito a ele não calma peraí isso gerou uma certa confusão nessa história dos debates a Globo de São Paulo ela ela forneceu apresentadores pra alguns se não me engano acho que Fábio Turci foi pra eu acho de Sergipe de Alagoza agora mas acho que foi de Sergipe e aqui em Pernambu foi Márcio Confina e sobre esse negócio de pedir de ele ter resposta achei curioso que acontece mesmo não é porque o cara tem razão não tem razão mas Miguel Coelho pediu três direitos e respostas seguidos e os três foram negados aí na reta final o pastor o Eto pediu e foi atendido assim mas não tem nada a ver e tem uma questão a mais aí porque todas as vezes que foi negado acaba ficando sublinhado o motivo de ele ter pedido aí fica aquela ideia ele pediu direito de resposta porque disse que era aí fala algum vier negativo e foi negado ou seja dá aquela ressaltada no que incomodou o cara e diz que ele não tem direito mas teve um aqui e foi o outro foi porque ele fez uma acusação infundada disse que você é um candidato laranja está aqui não sei o que e tal detalhe era laranja no começo e parecia a laranja fisicamente o cara o sol do jeito que ele estava na clube na hora que ele na primeira até cair até cair a ficha de que era o cara quase jogou essa inclusive para haver a dúvida de quem seria a tabelinha mas acho que a tabelinha dele eu até achei que fosse ser mas eu achei que fosse ser com Anderson mas na hora que mesmo Anderson sentado no programa mas na hora que ele deu a porradinha em Anderson aí eu fiquei não tem que ser com o outro aí eu achei que foi com o Miguel e só sobre essa questão de direito de resposta é que teve um que foi curioso não sei se foi de Danilo Cabral ou se foi um dos pedidos negados a Miguel Coelho mas foi assim porque a Globo a gente a direção na Globo avaliou e não concedeu e mais não diz exatamente porque não concedeu mas teve uma oportunidade que disse que não concedeu e eu achei muito boa a explicação e foi assim o direito de resposta não foi concedido porque o candidato teve a tréplica e não aproveitou a tréplica para se defender estava ali para isso ele tinha resposta ele tinha resposta e ele não a utilizou aí eu achei meio desconcertante essa resposta porque o candidato realmente poderia ter despedido vamos agora galera para dar uma olhada no estado do Ceará que não tem pesquisa tá Celso Minhoca vai trazer uns números aí mas só para deixar claro porque a gente não fez a mesma base porque essas pesquisas do Ceará todas são antigas então por isso que a gente por isso que a gente não estão atualizadas não tem nessa semana como disse o Fred isso e aí pode ser Minhoca qual é qual é a companheira não é só para explicar como dois institutos diferentes podem estar mostrando cenários estranhos por exemplo a do IPESP o primeiro colocado que é o capitão Wagner que é o candidato bolsonarista ele não teve muita oscilação ele se manteve na margem dos 38 hoje está ali na margem do 37% lembrando que a última pesquisa que está dando 37% para ele é da quinta-feira passada o candidato do PDT que é o candidato do Ciro Gomes Roberto Claudio que já foi prefeito da cidade de Fortaleza ele mostra uma queda de 28% lá em 4 de agosto ou seja há quase dois meses atrás para indicar 19% na quinta-feira passada e o candidato do PT o Elmano Freitas ele saiu de 13% há dois meses atrás e agora indica com 28% então ele está nessa curva de crescimento se a gente coloca a do IPEC que é o próximo slide coloca aí por favor Rodrigo pronto aí a gente já viu uma diferença aí tem o crescimento do Elmano lembrando que a do IPEC só pegou esse mês de setembro tem o crescimento do Elmano muito parecido o percentual ao do próprio IPESP que foi recomendado pelo grupo povo porém a queda que dá da última pesquisa para a atual que foi da quinta-feira passada está acontecendo no capitão Wagner certo que é o líder da pesquisa a ponto até de ter um empate técnico mas já com o Elmano passando um ponto percentual à frente teve a queda do Roberto Claudio que hoje é o terceiro colocado da pesquisa da antepenúltima para a penúltima pesquisa que é o candidato de Ciro é o candidato de Ciro Gomes porém ele se manteve não teve variação da penúltima para a última que foi no caso da quinta-feira então as duas pesquisas que saíram na quinta-feira passada a do IPESP indicava uma queda uma queda contínua como já vinha acontecendo de Roberto Claudio porém na do IPEC teve a estabilidade e na do IPEC ao contrário tinha exatamente ali uma estabilidade de Wagner tendo uma oscilação levemente para cima porém uma queda agora mas nas duas pesquisas mostra o crescimento do candidato do PT Elmano Freitas nessa disputa e o governador só para explicar esses contextos que a gente vai ter uma noção melhor quem sabe em pesquisas ainda divulgadas até o final dessa semana que pode e aí talvez indicar quem sabe ou não porque pode se manter aí uma prevalência uma regularidade sem muita oscilação mas tem aí pesquisas divergindo enquanto qual dos dois está caindo o que a gente tem é que é o candidato do PT está subindo aí nas pesquisas é e o debate isso 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 vamos agora para a leitura do debate foi até mais rápido é consideravelmente mais rápido que foi exatamente os três candidatos foi eu acho que do dos três estados que a gente está analisando aqui foi a mais rápida devido a isso então era a pergunta para B que pergunta para C que depois pergunta para A e ficou passando o que depois e ficou passando o que Minhoca botaram um filme um filme qualquer que eu nem sei qual foi mas botaram um filme para passar um filme não não começou o filme que viria depois eu acho é não mas o jornal da Globo é ao vivo só se não passou ao vivo mas eu acho que o debate do Rio de Janeiro terminou tarde eu acho que já tinha começado a nossa live e o do Rio ainda estava rolando se eu não me engano eu não sei como é que eles fizeram a Globo fez mas em todo caso colocaram o filme depois ó o debate daqui primeiro é bom contextualizar né para quem não está ciente aqui antes todo mundo era abraçado né os Ferreira Gomes juntamente com o governador Camilo tinha uma ala do PT que não era muito assim do lado do Camilo até se dizia o Camilo era o último governador que está concorrendo ao Senado e o grande favorito a levar até porque está com mais de 60% de intenção de voto e nisso houve o rompimento que isso depois a gente vai falar na quinta-feira né para mim já tem um claro perdedor dessa eleição assim né e aí é onde talvez ele ainda possa sobressair aqui no Estado que é o Ciro Gomes porque o candidato dele que era o Roberto Cláudio foi uma briga para saber quem seria o candidato a governo aqui do Estado a governadora que era vice-governadora do Camilo era o que o PT queria a atual governadora a Isolda porém o núcleo ali dos Ferreira Gomes que não eram todos é bom lembrar que está tipo o Oasis para quem sabe que é o Oasis a briga de irmãos né hoje está meio brigado Ciro Gomes com Cid Gomes por conta dessas questões políticas até mesmo né porque um é amigo de fulano o outro não vai falar mal do outro e tal então tem uma certa divergência interna aqui dentro do Estado e essa divisão favoreceu o candidato bolsonarista que no caso capitão Wagner que esteve envolvido para quem não lembra naquele motim no motim que até acabou o Cid Gomes sendo atingido por um tiro e tudo mais ele entrou lá contratou aquela confusão que alguns lembram dessa situação e aí nesse cenário que se estabeleceu o debate e que já vinha acontecendo antes é o que mais o candidato é humano que é o candidato do Lula mas fez é aquilo que basicamente a campanha está fazendo atrelar a imagem dele ao Camilo que terminou com alta aceitação da população a imagem dele e a Lula ou seja ele que não era nem próximo de um candidato até porque a intenção inicial porque a Isoda é bom lembrar a atual governadora ela fazia parte do PDT que era do do Ciro Gomes e que era também do próprio do próprio Roberto Claudio porém ela saiu e ela acabou agora até divulgando hoje apoio ao Elmano então boa parte das perguntas que o Elmano fazia para o Capitão Wagner era sempre atrelando ao Capitão Wagner ao bolsonarismo porque o que o Capitão Wagner fez de maneira até inteligente que eu acho que não sei se vocês mencionaram na questão de Pernambuco ele está tentando tirar totalmente a imagem do Bolsonaro vinculado a ele então numa das campanhas que ele fez durante esse período é independente de quem vai governar o país eu vou ter uma conversa com a pessoa que vai governar ou seja ele não quis ele nunca aliás ele nunca colocou na campanha dele nada relacionado a Bolsonaro mesmo ele tendo e já tendo manifestado as outras vezes esse apoio a Bolsonaro porque ele sabe o quanto o Lula tem um peso significativo no Nordeste claro está afetando aqui o Estado e por isso que é humano está crescendo nas pesquisas o lado do Roberto Claudio que aí eu acho que é onde entra a questão do Ciro essa perda de peso político que Ciro teve aqui no Estado afetou muito a campanha do Roberto Claudio tanto é que ele estava ali no empate técnico inicialmente ali com o capitão Wagner a ponto agora de estar na terceira colocação principalmente e aí é uma questão de opinião minha eu acho que ele errou na estratégia ele passou a atacar o Elmano o candidato do PT que estava em crescimento tanto é que até a semana passada você vê na campanha política ele exatamente fazendo ataques diretos ao candidato Elmano e agora já é um ataque direcionado ao capitão Wagner ou seja obviamente a campanha deve ter visto uma outra estratégia e eu acho que essa confusão do candidato acabou gerando essa dúvida eu acho que o ponto durante o debate Roberto Claudio é muito mais eloquente até porque também já foi prefeito por dois mandatos se expressou melhor em termos gerais o próprio Elmano às vezes não tinha muita desenvoltura no falar quando eu menciono mas era o candidato que sempre atacava mais a gente teve mais embates entre Elmano do PT juntamente com o capitão Wagner que era exatamente não é do partido Bolsonaro mas é da ala bolsonarista e foram digamos os embates mais acalorados digamos assim uma provocação maior não a ponto como o Lula mencionou lá na Bahia mas teve ali pelo menos dois direitos de resposta um para cada um para o Elmano e um para o minhoca para o próprio desculpa capitão Wagner foi concedido o direito de resposta e que nenhum basicamente soube aproveitar esse direito de resposta a não ser falar mais de si próprio do que propriamente daquilo que estava sendo acusado entendeu isso que eu vou te perguntar valeu até para a Lula também assim em algum momento só para deixar bem claro alguém chegou a falar tribunal de contas polícia federal condenação é o que é que teve mais tribunal de contas polícia federal condenação gestão frauduleta wi-fi chegou a ter troca de farpa desse nível chegou a esse nível aqui não teve aqui por exemplo um dos direitos de resposta que foi dado para o Elmano foi que o candidato capitão Wagner falou que ele tinha três empregos um deles envolvido com a questão da reparação acho que era da questão do como funcionário público que recebia que não poderia que era um funcionário fantasma e aí no dia de resposta o próprio Elmano chegou a falar que ele era ficha limpa então ele nem soube explicar bem aquela situação ele aproveitou para dizer que era ficha limpa que nunca esteve envolvido com nada então assim ele simplesmente só mencionou isso ele não esclareceu assim para a audiência a acusação feita pelo outro candidato ele só disse a minha ficha é limpa a minha história conta que eu nunca estive envolvido com nada então não tenho nada a esconder a ninguém e não vou tolerar esse tipo de acusação então ele não chegou a esclarecer essa situação mas simplesmente só e na Bahia na Bahia na Bahia Cássio não teve assim grandes acusações não teve um momento que Kleber Rosa citou algo relativo a Semineto contratos supostamente suspeitos durante a gestão de Semineto e aí a Semineto respondeu que as contas dele sempre foram aprovadas pelo Tribunal de Contas então as eleições os debates do Corrimão do Norte do Corrimão do Sul foi leve o primeiro bloco aqui em Pernambuco foi tranquilo o segundo os casos foram perdidos a paciência se você visse a briga de Semineto com João Roma você não ia achar tranquilo não Cássio mas aí com justiça porque colocou a filha na história eu achei pior essa da Bahia porque o cara jogou a filha mas eu acho mas é diferente mas veja só esse da filha os caras conversam depois até entre eles ali o cara reconhece ali foi ato falho meio que tem um código o cara só se o cara tiver quatro filhos picareira porque quatro é foda mas assim o cara evita esse tipo de coisa o foco é sempre mais um na testa do outro é tete é tete é tete é tete é tete não precisa colocar o parente o pai foi o Cássio aqui foi o Semineto falar que ele era padrinho da filha de Roma que circulou a foto do batizado nas redes a foto do batizado circulou nas redes a Semineto e João Roma com a família filho assim o pessoal catou e achou rapidinho né mas foi uma coisa que pegou mal no debate e todos os candidatos cutucaram a Semineto por isso ó só pra dar uma noção aqui como aqui foi realmente brando embora eu tenha mencionado que teve um momento mais acalorado ali de discussão né entre Wagner e Elmano mas é eu acho que teve a condução muito da da apresentadora né que foi a Thaís Lopes que ela conduziu muito bem logo de entrada ela logo explicou aquele candidato que se sentir ofendido moralmente moralmente pode pedir o direito de resposta qualquer outra alegação de que a gestão é ruim não vamos dar esse direito de enfim direito de resposta pra o candidato então ele explicou muito bem essa situação tanto é que um dos pedidos que o caso até mencionou não tô lembrado se foi na Bahia ou se foi em Pernambuco que nem explicou qual foi o motivo por não dar o direito de resposta todas as vezes que foi solicitado ela explicava o porquê por exemplo uma das vezes que foi solicitado nem citava um dos candidatos por exemplo acho que foi quando o Elmano atacou o Bolsonaro por exemplo e aí tentou exatamente o capitão Wagner ter o direito de resposta e ela explicou não tem nada a ver com o candidato tem a ver com o terceiro nome não daremos o direito de resposta a carapuça civil era pra falar assim como é? era pra falar assim a carapuça civil ele tá falando de Bolsonaro não pode como jornalista mas assim em todo caso a condução dela foi muito boa e aí praticamente os candidatos não pesaram a mão todo mundo também saiu eram três né e a tendência na prática ninguém ninguém procurou muita gente assim não teve um foco no debate uma pessoa específica pra ser atacada como por exemplo o Lula falou com a CMNF boa galera a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Agamenon eleições com quase 200 pessoas ao vivo tá quase 200 pessoas ao vivo já são 3 e 13 da madrugada é tava até falando no mundo aqui esse programa aqui pela cara de todo mundo a bateria todo mundo tá com menos menos por isso a gente vai se despedindo aqui agradeço do Lula pelo amor de Deus o som do Lula a bateria daqui a bateria aqui ó é a bateria é isso daqui a pouco começa o Hora 1 vocês ficam agora direto veja só fui tirar onda do Hora 1 o Hora 1 começa daqui a uma hora quase 100 minutos ó deixa eu só explicar não quinta-feira participo domingo eu vou estar de plantão no jornal então vou trabalhar com muita planilha lá então leva sua manhã minhoca domingo vai estar no Beach Park pra minhoca não e hoje eu recebi a convocação do cara grande lá da empresa ó com você viu com você veja só favor eu sei que não é né jovem favor não é não é trabalho é trabalho é real Rodrigo dá uma de Danilo aí pelo amor de Deus e corta essa conversa mole forte abraço até a próxima valeu tchau